Ora, muito bem, então vamos dar início ao mudecorte fazendo o sorteio das posições como já é habitual, portanto dentro deste saco encontram-se as duas posições que existem das refeições SA e do município, portanto pergunto às equipas quem quer ser o número 1 e quem quer ser o número 2 neste sorteio. Nós poderemos ser o 1. Ok, então a equipa 5 será o número 1. Portanto, a equipa 5 irá representar o município da Covilhã, o que significa que a equipa 2 irá representar as refeições SA. Beatriz, sugiro que diga os nomes dos membros de cada uma das equipas, para que o júri possa ter presente essa informação e depois peço-lhe o favor de passar a palavra ao Sr. Conselheiro Carlos Carvalho, que irá dirigir os trabalhos. Muito obrigado. Com certeza. Aliás, até vou pedir para que se faça de forma diferente, vou pedir aos próprios membros para se apresentarem, creio que faz mais sentido, portanto esteja à vontade para se apresentar. Ok, eu posso começar. Sou o Gonçalo Vila, e sou membro da equipa 5, aqui em representação do município da Covilhã, e sou estudante do terceiro ano da licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu sou o Rodrigo David, eu também estou da equipe Gonçalo Vila, da equipa 5, representante do município, e sou aluno do quarto ano da licenciatura da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O meu nome é Rui da Silva Pires, sou estudante do terceiro ano também da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e integro a equipa 5, que vai defender também o município da Covilhã. Obrigado. Está, está, está. Sou a Rita Lemos, e estou no terceiro ano da licenciatura na Faculdade de Direito de Lisboa, e vou representar as refeições boas e baratas. Sou o Francisco Menezes, vou representar refeições boas e baratas também, sou aluno do terceiro ano. Sou a Catarina Dori, aluna do segundo ano da Faculdade de Direito, de Lisboa também. Boa tarde, meu nome é Miguel Santos, aluno do terceiro ano da Faculdade de Direito, e vou estar em representação da sociedade. Muito bem, estão feitas as apresentações, vamos então dar início, enfim, aos trabalhos, enfim, desta prova, deste mudecorte. Antes de mais, queria agora saudar a todos e agradecer brevemente o convite para estar aqui assim, para integrar o júri e, enfim, servir como presidente dos trabalhos neste mudecorte. É obviamente um gosto, é um gosto voltar, ainda que em modo digital, à Faculdade de Direito, onde eu também me licenciei, há pouco já tivemos a falar um pouco, enfim, com alguns dos participantes desses tempos idos, já do século passado, e obviamente é um gosto, como digo, estar aqui assim. Felicito as equipas pela participação, felicito, obviamente, a Faculdade de Direito, na pessoa do professor Tiago Serrão, pela promoção e a concretização deste evento, e a própria Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, pela realização desta iniciativa, em um tempo, enfim, difícil que vamos vencendo e que certamente iremos vencer, e que obviamente cujo tema, e utilizando um tema que é, enfim, e uma questão daquilo caso prático que temos, que é próprio e típico e atual daquilo que são os tempos que vivemos e muito dos litígios que iremos ter, digamos assim, nos próximos tempos, nos tribunais administrativos ou noutros fóruns de resolução, enfim, daquilo que venham a ser os litígios que venham a surgir neste contexto e por causa deste contexto. Penso que todos, enfim, estão, digamos assim, cientes das regras que temos relativamente deste procedimento e, sem mais, iria dar a palavra à equipa 2, enfim, relativamente à, que é, enfim, que se assegura a representação das refeições SA, refeições boas e baratas SA, e portanto tem o tempo inicial para a apresentação, digamos assim, daquilo que sejam o caso que têm, e os fundamentos em que assentam o posicionamento e a pretensão que queiram deduzir em termos de discussão relativamente à equipa, enfim, depois, a equipa 5, que irá assegurar a representação do município da Covilhã. E, portanto, iria dar a palavra à equipa 2, representante das refeições SA. Excelentíssimos membros do júri, ilustres colegas, muito boa tarde. A Sociedade de Refeições Boas e Baratas encontra-se aqui presente hoje para exigir, perante os factos, e com base no direito, uma devida indemnização no valor de 240 mil euros. Esta intervenção inicial do Bursar-se-á, em primeiro lugar, sobre a questão substantiva e, em segundo lugar, sobre a questão processual. Quanto à questão substantiva, temos um pedido principal, defendido com dois fundamentos legais distintos. Em primeiro lugar, o incumprimento colposo do contrato e, em segundo lugar, a reposição do equilíbrio contratual e teremos também um pedido subsidiário com base na alteração de circunstâncias. Quanto ao primeiro, alegamos o incumprimento colposo do contrato por parte do município da Covilhã, a quem imputamos a responsabilidade pelos danos referidos em consequência, com os seguintes fundamentos. Em primeiro lugar, importa deixar claro desde já que o argumento que a Câmara referiu de que o contrato se encontrava suspensos, carece totalmente de fundamento legal. Como é sabido, o artigo 297 do Código dos Contratos Públicos prevê a verificação para a sua aplicabilidade de dois requisitos destinos. Em primeiro lugar, terá que existir uma situação de impossibilidade temporária do cumprimento. No caso, não se justifica. Não se justifica porque nem a sociedade foi impossibilitada de cumprir, nem o município foi impossibilitado de requerer as refeições, uma vez que, embora perca naturalmente a utilidade económica derivada do contrato, não há uma real impossibilidade, mas apenas uma maior honorosidade face ao credor. Em segundo lugar, sabendo nós que uma norma permissiva requer para a sua aplicabilidade do acionamento do mecanismo de operabilidade, não se dando a opelégios e o seu resultado, seria necessário que o município invocasse essa prerrogativa. Notes o artigo, por exemplo, 298.1, o que não sucedeu, sabendo nós que o silêncio não tem valor declarativo e que não existe aqui qualquer declaração expressa ou implícita quanto a esse sentido. Eventualmente, também valeria uma declaração judicial nesse sentido, mas que não existe. Parece então inequívoca que a suspensão, no caso, não opera de forma automática. Afastada a hipótese de suspensão do contrato, pela qual o município certamente procurava proteger das obrigações decoentes do mesmo, concluísse que não só essas obrigações estavam plenamente em vigor, mas como foram ostensivamente violadas. Deste modo, o primeiro fundamento que sustenta o nosso direito à administração será, como referimos, o incumprimento culposo. Ora, ao abrir do contrato celebrado, o dever de comunicação deve ser tido como um dever essencial do contrato, isto porque é requisito objetivo necessário para o cumprimento pela nossa parte da prestação que estamos atestidos. Para além dos deveres contratuais, aquelas são os deveres específicos da contratação pública, de colaboração recíproca, comunicação, proteção do co-contraente, inscritos nos artigos 289, 290, 291 do Código de Contratos Públicos, que derivam, por sua vez, os princípios da boa-fé, total da confiança e responsabilidade. Não fosse isto suficiente, acrescida a situação de extremo perigo sobre contratos em curso, que a situação pandémica originou e ainda origina, até o dia 2, todos estes deveres ganham especial relevo e a sua violação faz-nos ser especial censura. O município não promoveu qualquer tipo de comunicação contratual, deixando-nos uma posição de fragilidade danosa pelo que acreditamos que cumpriram em todos estes deveres referidos e que devem, neste sentido, indemnizar a sociedade nos termos gerais do Código Civil, aplicável por via do disposto no artigo 284 do Código de Contratos Públicos. Esta indemnização seguirá o regime civil em matéria obrigacional, que determina que siga o do interesse contratual positivo, no caso correspondendo aos 240 mil euros pedidos. Avançamos ainda um segundo fundamento legal para o pedido. Na missiva que a sociedade vos dirigiu, invocámos o direito de reposição do equilíbrio contratual. Cabe-nos agora justificá-lo. A reposição do equilíbrio contratual está prevista no artigo 314, número 1, e exige a verificação de dois requisitos. Em primeiro lugar, tem de existir uma alteração anormal e imprevisível das circunstâncias. Ora, quanto à anormalidade, parece inafastável, face àquela que é a teoria dominante e tão conhecida do gold standard. Houve uma alteração radical dos pressupostos determinantes do valor das prestações. Quanto à imprevisibilidade, temos ainda menos dúvidas. Considerando a expectativa normal das partes, no momento da celebração do contrato, acreditamos e muito fortemente que as partes não previam uma situação pandémica global, naturalmente. O segundo requisito será o da imputabilidade do facto extracontratual ao contraente público, que consideramos dar-se por força da teoria do facto de princípio. Esta figura é conhecida e definida pela doutrina e jurisprudência como uma atuação extracontratual de caráter genérico e normativo, que, não tendo como objeto o contrato, afeta-o, reflexa e negativamente. A nosso dever, esta deliberação do governo é o facto do príncipe. É o facto do príncipe e fundamenta a reposição, sem prejuízo, de ser, na prática, um facto do governo e não da entidade contratante, que seria o município. Mas é esta a solução, defendida pelos ilustres professores Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Marcos, e que se fundamenta na compreensão de que, na divisão de riscos subjacentes ao contrato, sendo o município o titular do interesse público que fundamenta e que a entidade prossegue o próprio contrato, deve ser por este, e nunca pelo contraente privado, que corre o risco da sua eventual redefinição legislativa. Assim, a consequência para este feio do príncipe, no nosso caso, será o preenchimento do segundo requisito desta norma, estabelecendo então a reposição do equilíbrio contratual a nosso favor. Esta reposição, e acolhendo a solução da jurisprudência, nomeadamente no Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, 5 de julho de 2017, deve dar lugar, e cito, à obrigação de pagamento de uma indemnização integral dos prejuízos causados, danos emergentes e lucros sessantes. Parágrafo 4º. Neste sentido, recriando aquilo que seriam os ganhos concretos da empresa, pela provada em média de 3 mil euros diários, considerando o calendário escolar original para este ano, segundo o qual restavam pelo menos 80 dias, o valor devido pelo município à sociedade será de 240 mil euros. Posto isto, neste momento, talvez os ilustres colegas e membros do júri podem-se estar a perguntar porquê que, após a invocação do Decreto-Lei 19-2020, nós ainda invocamos o nosso direito à reposição do equilíbrio financeiro. A razão pela qual o fazemos é porque nós consideramos que este diploma levanta enormes dúvidas quanto à sua constitucionalidade. E não somos apenas nós que temos estas dúvidas. A doutrina tem-nos, nomeadamente, Ricardo Branco. De facto, o que nós consideramos estar em causa com este diploma é a negação de um direito adquirido, direito adquirido exatamente pelas razões que o meu colega Miguel apresentou e o direito adquirido opõe-se àquilo que a doutrina chama, os direitos à informação e, nesse sentido, merece ainda mais tutela. Para se averiguar se a tutela, se a confiança é tutelável ou não, o Tribunal Constitucional tem uma jurisprudência consolidada que nós seguimos e vamos invocar a título de exemplo o Acordo 202-2014, segundo parágrafo, linha C, em que apresenta precisamente os pressupostos para a tutela da confiança. Em primeiro lugar, tem que ser criada uma expectativa. Neste caso, o Estado, o legislador, criou uma expectativa do direito à reposição do equilíbrio financeiro ao consagral na lei, nomeadamente no 314, número 1, a linha A, do Código dos Contratos Públicos. De seguida, esta expectativa tem que ser fundada em boas razões, ou seja, não pode limitar-se, por exemplo, neste caso, ao status quo, à mera inércia legislativa e, portanto, não à alteração do Código e, nesse sentido, à alteração do nosso direito. Nós não nos baseamos apenas nisto, nós baseamos-nos nos valores fundamentais aos quais a administração está sujeita, sejam o da justiça, neste caso, justiça equitativa, e o valor da boa-fé. De seguida, tem que ser feito um investimento com base nesta expectativa, que nós fizemos, porque nos mantivemos totalmente operacionais, sabendo que, em última instância, teríamos sempre direito à reposição do equilíbrio financeiro. E, por último, não podem ocorrer razões de interesse público que justifiquem a imponderação, justifiquem a interrupção de um direito face à manutenção desse mesmo direito. Pronto, posto isto, o município poderia argumentar, talvez, que, de facto, com a pandemia ocorreram razões de interesse público que superam o interesse público de manter o direito à reposição do equilíbrio financeiro. Mas nós lembramos aqui uma coisa, o ónus de justificação desta ponderação recai sobre o legislador. Não lhe basta afirmar que foi proporcional e que foi conforme à Constituição para que isso se torne uma realidade. Tem que demonstrar como e porquê. Isso não aconteceu no decreto-lei. Ora, se esta premissa não está preenchida, não se pode chegar à conclusão que o interesse público de interromper o direito à reposição do equilíbrio financeiro é superior ao interesse público de manter o direito à reposição do equilíbrio financeiro. Neste sentido, nós nem sequer acreditamos que fosse possível justificar como é que era proporcional, no âmbito da contratação pública e após a pandemia, como é que era proporcional que os contraentes privados ficassem com a totalidade dos encargos, enquanto que a administração pública era exonerada de todas as suas responsabilidades. Não somos só nós que não queremos... Tem cinco minutos. Obrigada. Porque nem sequer o legislador o soube justificar. E, portanto, concluímos que esta retroatividade de grau máximo sobre um direito adquirido é inconstitucional e, portanto, pedimos que este diploma seja desablicado com base no 204 da Constituição. Subsidiariamente, e ainda por suponda defendida e bem defendida em consencialidade do decreto de lei, consideramos que a situação da sociedade será sempre titulada, em última instância, haverá sempre lugar a uma compensação devida a título da alteração de circunstâncias no âmbito do artigo 314 nº 2 do Código dos Contratos Públicos. Este valor estará devido por estarem preenchidos todos os requisitos da figura, segundo a doutrina clássica, por exemplo, de Mário Esteves de Oliveira. De facto, estamos perante um facto imprevisto, imprevisível, fora do controle das partes, que provocou um prejuízo anormal, já provado, que se traduz num resultado económico desastroso, sem que, por outro lado, nós tivéssemos deixado a nossa capacidade de cumprir o contrato. Neste sentido, 120 mil euros seriam, caso seja da razão de vossas excelências, não dar provimento ao pedido inicial, atribuídos a título de compensação financeira, segundo prejuízos de equidade, repartindo assim os prejuízos entre as partes, acautelando, ainda que em menor medida, os danos referidos por uma sociedade que, para todos os efeitos, foi cumpridora e esteve de boa fé. Decida, permita-se-nos uma brevíssima nota para a questão do gestor do contrato, invocada pelo município da Covilhã, talvez como um escudo para as suas responsabilidades, mas nós respondemos que este argumento não colhe. De facto, e à falta de regime legal contemplado, seguimos a lógica do artigo 800 do Código Civil, para representantes legais e auxiliares, que pensamos que faz sentido que faça esta figura, e portanto, nesse sentido, o gestor do contrato, perante o incumprimento dos seus deveres, pode ou não responder perante o município, mas será sempre o município a responder perante a sociedade. Portanto, falar aqui do gestor do contrato e do seu incumprimento ou não dos seus deveres é alheio ao nosso litígio. Posto isto, importa agora falar da questão do contencioso, nós enfocámos o nosso direito à autórica do compromisso arbitral e é nosso entender que temos não só este direito à arbitragem, como um direito à criação de um tribunal ad hoc. De facto, a nossa interpretação do artigo 182 do Código de Procedimento dos Tribunais Administrativos é no entendimento de que ele abrange um direito à autórica do compromisso arbitral sem assentimento da entidade pública. Portanto, nós não precisávamos do consentimento do município da Covilhã para exercer este direito e estamos sustentados nesta interpretação por Robin de Andrade e Mário Arousa de Almeida. Neste sentido, e tal como bem aponta Joana Duro, não fazia sentido nenhum que o ordenamento jurídico nos consagasse um direito apenas para depois o limitar e condicionar a tal ponto que o torna em si mesmo inútil. Isto seria algo que não fazia muito sentido e, portanto, estamos a crer que esta é a interpretação mais correta. E, portanto, a referência aos termos da lei neste artigo é aos termos da lei da arbitragem voluntária. Ainda sabendo que essa lei assenta na conceitualidade, este princípio funciona como uma deregulação do princípio geral, o que é perfeitamente aceitável no nosso ordenamento jurídico. De seguida, segundo também Mário Arousa Almeida, este direito abrange também o direito à criação de um tribunal ad hoc. De outra forma, não seria um direito pleno e, para sustentar também esta interpretação, invoca-se o artigo 181 do CPTA, que remete precisamente para a lei da arbitragem voluntária e diz que a arbitragem se faria exatamente nos termos desta lei. Portanto, mais uma vez, abrange o direito à criação do tribunal ad hoc. E, para terminar, importa-nos endereçar a invocação do juízo dos contratos públicos por parte do município da Covilhã. Nós lembramos que o município da Covilhã se insere no distrito de Castelo Branco, está sujeito à jurisdição de Castelo Branco e, na portaria 121 de 2020, não é definido nenhum juízo dos contratos públicos para Castelo Branco. Logo, em último caso, o nosso litígio poderia ser resolvido perante o Tribunal Administrativo de Castelo Branco, mas nunca perante um juízo dos contratos públicos que não existe. E com isto terminamos a nossa petição pedindo que se faça então a vossa tão acostumada justiça. Ficaram a sobrar 30 segundos. Não sei se o júri depois quer utilizar esse tempo para compensar, senão podem seguir para a próxima. Pode-se compensar depois naquilo que seja depois a necessidade de réplica e, portanto, contém esse tempo que pouparam, que depois podem utilizar, assim, em vosso favor, digamos assim, naquilo que seja depois a tramitação do, enfim, da discussão da causa. Se feita a exposição da pretensão e naquilo que são a motivação na qual se sustentam o caso, iria então dar a palavra à equipa demandada, digamos assim, a equipa 5, que irá proceder à defesa, digamos assim, da tese sustentada pelo município no quadro deste litígio e, portanto, a equipa 5 tem a palavra para a defesa. Sim, muitíssimos juízes, distintos representantes da sociedade anónima em litígio, antes de mais, boa tarde. Queria começar, em primeiro lugar, por abordar as questões de direito adjetivo atinentes à determinação de qual o terminal competente para jogar este litígio. O município de Covilhã defende que o terminal competente será o terminal administrativo competente nesta matéria e nunca um juiz arbitral, um tribunal arbitral constituído à DOC. Isto porque, para se levar um litígio desta arbitragem, que à partida seria um direito de exigir, por parte do adjudicatário, nos termos do artigo 182 e 181, número 1, alinhar do Código de Processos dos Tribunais Administrativos, CPTA, a verdade é que é exigido, segundo o artigo 184 desta mesma lei, a resposta por parte do contraente público a este pedido. Logo, para se pedir formais de compromisso arbitral é necessário uma resposta, é necessário o acordo entre as partes. Na ausência de resposta por parte do município, que efetivamente se verifica, e na ausência de qualquer combinação legal de um ato tácito, nunca há um compromisso arbitral, nunca podendo ser constituído um tribunal arbitral à DOC. Por outro lado, a sociedade anónima em litígio falha ao invocar exatamente e a fazer este pedido de exigência para a constituição de um tribunal arbitral à DOC, o artigo ou a imposição imposta pelo artigo 476, número 4, do Código dos Contratos Públicos, CCP, que vem exigir exatamente a elaboração de um estudo de impacto custos a apresentar por parte do judicatário ou contraente público à entidade do judicante, exatamente sobre esta opção de levar o litígio para a via arbitral. Por outro lado, ainda se poderia alegar, última rácio, que há um problema de constitucionalidade em concreto e da aplicação, neste caso, das normas constantes do artigo 180, 182 e 184 do CPTA, anteriormente referidas, por violação do artigo 1º relativo à dignidade da pessoa humana e, aqui, fonte do conjunto de direitos fundamentais do nosso sistema de direitos fundamentais e da reserva de decisão e de julgamento de justiça em nome do povo por parte do órgão dos tribunais, por parte dos tribunais, resultante do artigo 202, número 1 e número 2 da Constituição da República Portuguesa. Isto porque esta matéria de extrema sensibilidade de direitos fundamentais, de direitos de liberdades e garantias, aliás, nomeadamente ao direitos fundamentais com o Estatuto Analgo de Direitos de Liberdades e Garantias, como sejam o direito à educação, o direito à saúde, o direito à propriedade privada, o direito livre de iniciativa económica, são matérias demasiado sensíveis para serem julgadas por juízes privados, fora do âmbito que não seguem a carreira da magistratura e que, portanto, mesmo sendo a decisão passível de recurso para os tribunais administrativos, um erro nesta matéria seria, sem dúvida, muito difícil de, e completamente negado, impossível ser compactual pelo nosso sistema constitucional, apesar, naturalmente, de os tribunais habituais virem previstos na nossa Constituição. De resto, passando para a matéria de direito substantivo, não existe, ao contrário do que a contraparte falou, qualquer imposição de comunicação contratual por parte do município, neste caso, da suspensão, visto que este é um instituto que opera ao PELERGIS. Aliás, o artigo 298, número 1 citado pela contraparte, apenas requer a comunicação contratual no caso de fim das causas que deram origem à suspensão. E qual é a causa, ao abrigo do artigo 297, que dá origem à suspensão do Código dos Contratos Públicos, naturalmente? É a impossibilidade temporária. E qual é, neste caso, o ato que vem causar impossibilidade temporária? Qual é que é o facto impossibilitário? Este caso é o fecho das escolas, que está pelo Governo, e que o município vem invocar um dever de audiência, não existe qualquer dever de audiência, no sentido daquele dever de audiência que existe numa vida das relações hiárticas, naturalmente, o município integra-se na Administração Autonomia do Estado, não tem qualquer dever de audiência para o Governo, mas sim um dever, uma referência juridicamente pouco correta, um dever de audiência à lei, neste caso, à determinação do fecho das escolas e, portanto, às decisões do Governo. Aqui, existe uma impossibilidade, porquê? Porque estamos, por exemplo, com um caso de frustração do fim da prestação. O caso clássico da varanda que é arrendada para assistir à aprovação, que entretanto é cancelada. O criador não tem interesse em ir para aquela varanda e pagar a renda, naturalmente. E esta frustração, este interesse, não é meramente subjetivo, não é um simples capricho. É, efetivamente, objetivo. Esta frustração do fim, como lhe indica a professora Mafalda Carmona, está, este fim que é frustrado, está já por se construído o contrato, como diz o professor Cadeira da Frada. A introdução do contrato é o processo mediante do qual encontramos, ou podemos encontrar a norma que resolve o caso, ou a norma contratual que resolve o caso. Em este caso, é exatamente esta construção da finalização, que, conforme a verdadeira cláusula de força maior, no sentido de dar a professora Ana Postura de Oliveira, que vem inutilizar a prestação e, por si, impedir, impossibilitar algo que, a partir do que continuaria possível, nomeadamente, o fornecimento. Ou seja, a construção de uma finalidade na própria prestação, que resulta no contrato e que é conhecida de parte da contraparte, que exige um funcionamento normal dos feitórios e das atividades escolas presenciais, em, aqui, neste caso, forstado e em conta de violada. Ou seja, há aqui uma impossibilidade como que a vinha de contato e da forma como a prestação é construída no próprio ambiente contratual. Em todo o caso, temporária, visto que, como hoje sabemos, as escolas fecharam apenas por um determinado período de tempo. No mesmo alí, ainda voltando à questão da suspensão, não digo que, e também, qual quer dizer, imposto pela boa fé de comunicar à contraparte o facto que causa a suspensão. Por uma razão muito simples, porque os deuses de boa fé, como bem indica o professor Menezes Cordeiro, surgem e são avaliados em concreto. Neste caso, todos os factos eram pelo mais conhecidos pela contraparte, não faz sentido nenhum vir a exigir a comunicação de informações que são mais que notórias. Ainda por mais, isto é um mecanismo, como bem indica o professor Dior Gonçalves, que é construído para defender exatamente o adjudicatário. Quer isto dizer que, o adjudicatário que se vê confrontado com a impossibilidade de prestação, não precisa que lhe digam que a sua prestação está impossibilitada. Naturalmente, as portas estão fechadas na área da escola. Mas, de todo modo, não há aqui, provavelmente, uma invocação, uma necessidade de invocação. Mais uma vez, é um instrumento que opera o Pelégis. Aliás, podemos comparar também com o artigo 362, nº 2, que é uma norma especial que regula, no âmbito de códigos de contratos públicos, a suspensão por par com a importância de matéria de empreitada. Começou, nº 4, a comunicação escrita. Porquê que, neste caso específico, especial, deste mecanismo de suspensão, exige uma comunicação escrita e, neste caso geral, não é? Qual é a necessidade que o legislador sentiria de vir repetir aquilo que já é, que foi mais evidente? De todo modo, referindo, mais uma vez, a suspensão, impede a invocação de qualquer norma e qualquer tipo de incumprimento do cargo da Câmara, dada a suspensão da execução das prestações. Por outro lado, relativamente à redução do equilíbrio contratual, a contraparte face à letra que vem dificultar a imputação, neste caso, ao município, em concreto, e não ao governo, que resulta do artigo 314, nº 1, N.A., nesta figura criada, algo impura, entre uma alteração das circunstâncias, que seria sempre um facto objetivo e uma modificação objetiva do contrato, como indica a professora Calamado Gombos, aqui é uma figurinha pura que vem juntar elementos destes dois casos de alteração das circunstâncias e uma modificação objetiva do contrato para exigir uma alteração das circunstâncias que, por um lado, seja imputável ao contraente público. Ora, tal imputação que é aqui lançada baseia-se, fundamentalmente, numa doutrina redigida, escrita, defendida, in eleo tempore, do que pelo professor Marcelo Quetano, muito antes de ter alguma vez sido conhecida a letra do Código dos Contratos Públicos de 2017. Além disso, o professor Marcelo Rebelo de Sousa infletiu a sua posição e esta posição que é referida é do seu manual de 2007, de edição de 2007, portanto, dez anos antes deste novo Código dos Contratos Públicos. De todo modo, também parece impossível invocar o número 2 do artigo 314, visto que vem exigir neste caso uma situação, como bem indica o professor Pedro Seixas, de graves dificuldades financeiras, para serem concedidas o valor pretendido por critérios de equidade, tem de haver graves problemas financeiros por parte do judicatário que põe em causa a perseguição do interesse público, porque poderia haver aqui uma interrupção dos serviços públicos. De todo modo, não será assim muito impossível invocar esta imunização, por assim dizem, pela equidade, neste caso. Também se poderia, eventualmente, invocar a responsabilidade por facto lícito, nos parece muito difícil, não só porque teria de ser imputada não ao município, mas sim ao Estado, à pessoa coletiva-Estado, porque não é o município que causa aqui, neste caso, os danos. E, por outro lado, tendo em conta o recente acordo do Supremo Tribunal Administrativo, de direito cristiano, não temos uma nova repartição dos riscos normais da vida em sociedade, com todo este novo contexto de Covid, portanto, deveria excluir o requisito da normalidade exigido pelo artigo 16 da Lei sobre a Responsabilidade Civil do Estado e das restantes entidades públicas. Por outro lado, também esta teoria de imputação que há pouco referi está desatualizada, é exatamente negada e a teoria de imputação inspirada, que foi invocada, é negada pelo acórdão de 5 de julho de 2017, do Tribunal Central Administrativo, que, creio que foi referido pela contraparte. A argumentação que é feita nesse acórdão é exatamente contra a doutrina que a contraparte invoca. Por outro lado, também o professor Arousa Almeida vota no sentido de considerar esta teoria de imputação completamente inspirada e fora, sem dúvida, o seu caso de validade face à não-validadora. Temos ainda o problema da inconstitucionalidade, ou alegada inconstitucionalidade do Decreto Lei 19A de 2020, que, evidentemente, a contraparte conhece bem o recente artigo do professor Ricardo Branco, que nós também conhecemos, e que se funda fundamentalmente no traçar de um paralogismo ou encontrar uma analogia entre o acórdão do Tribunal Constitucional 202-2014, que foi naturalmente lavrado numa situação que não era uma situação de estado de emergência, não era uma situação excepcional, e que tem, exatamente como já foi referido, como um dos requisitos para encontrarmos, neste caso, uma violação do princípio da segurança jurídica e do tela da confiança, a existência de razões, falta de razões, aliás, de interesse público, que justifiquem uma ponderação, a encontração, a não continuidade do comportamento que gerou a situação de expectativa. A verdade é que existem circunstâncias, dado mais uma vez o estado de emergência, que justifiquem exatamente a alteração do comportamento da administração pública, ou do estado, da entidade pública, neste caso, que, neste caso, o governo, o estado, que, o televisorador, que causou a expectativa. Dado todo este contexto e o facto de conhecermos bem as finanças públicas no nosso país, faz todo sentido, é até relativamente previsível que houvesse uma espécie de forma de impedir, uma forma de impedir o aumento dos custos advenientes da situação Covid, nomeadamente através do bloquear dos referidos mecanismos por parte da contraparte. Deste modo, também a contraparte não poderia alegar que, enquanto o artigo 3º nº 2 desse decreto lá é mencionado, que, mais de uma vez, não é imposto profissional. A republição do clube financeiro, através de um montante que viesse cobrir a perda de receitas, que é uma das formas que vem prevista no artigo 282 nº 3, que a republição do clube financeiro pode assumir e que vem ser bloqueada exatamente fácil, vem ser bloqueada na vigência deste novo decreto lá. Por outro lado, a questão do estudo do contrato. De facto, concordamos, o estudo do contrato é, neste caso, bastante irrelevante para a solução deste caso. O estudo do contrato, segundo o artigo 290, a maiúsculo do CCP, no seu número 3, tem um conjunto de obrigações para de informação, caso haja uma anonialidade na execução das prestações, que efetivamente acontece. Mas, perante apenas o contrato público, e neste caso incumpriu, hoje terá um problema que o nosso constituinte terá para resolver com o estudo do contrato, mas acaba por ser completamente irrelevante neste caso. Dois minutos. A deliberação da... Como? Dois minutos, tem dois minutos. Neste caso, a deliberação da Câmara é... Sim, a deliberação da Câmara Municipal, que foi aqui referida, ou que vem referida no fundo da matéria, de facto, é bastante irrelevante também ela, que não só é nula, mas nem sequer conforma um acto administrativo ao que se pareça, é uma mera... Tem um mero valor informativo e poderia ter sido facilmente transmitida a informação que não contém, um mero acto ao abrigo praticado, uma carta escrita ao abrigo dos poderes de representação externa, que detém o Presidente da Câmara Municipal. Dito isto, queria ainda referir que a contraparte tem, apesar de tudo o que já alegou, ainda se encontra, ainda perante, uma situação de culpabilidade ao abrigo do artigo 4º da lei de responsabilidade civil e estatística contratual do Estado e das tantas entidades públicas, na medida em que, com toda a demora que teve, que é, sinceramente, parece incompreensível na alegação destes factos, e podia facilmente ter feito alguma coisa que impedisse, nomeadamente levando a juízo o nosso constituinte, para diminuir exatamente a verificação de danos na sua esfera. Deste modo, tínhamos, então, de pedir um deferimento deste pedido de concessão de uma imunização, seja a título de reposição do equilíbrio financeiro, que na verdade não é uma reposição, mas é exatamente isso, a reposição de um equilíbrio que existia, de uma razão que existia no início do contrato, que, portanto, foi perturbada, e a unidade de um qualquer tipo de responsabilidade civil, seja por incomprimento contratual, dada a suspensão, seja por facto policial. Muito obrigado. Sobraram 15 segundos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer muito ao meu ilustre colega, e vou simplesmente pedir dois minutos, que poderão ser naturalmente retirados no nosso centro, para organizarmos as ideias, que foram imensos pontos aqui apontados à nossa posição. Bem, têm, então, os dois minutos para refletirem, e depois retomaremos, então, os trabalhos. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Obrigado. 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 A existência ou não de uma prestação finalizada não resulta apenas do facto de que se celebrou um contrato administrativo, tipicamente mais de colaboração na prosseguição do interesse público, não se deduz diretamente daí, é necessário convocarmos o Instituto da Interpretação dos Contratos que importamos aqui por via do artigo 280 nº 4 e olhamos ao artigo 236 do Código Civil. Concluímos nós que, face aos dados do caso, não será possível dizer que as partes consagraram ou quiseram celebrar um contrato em que a prestação é finalizada e por isso mesmo não haverá impossibilidade. Quanto à questão que foi levantada de que o artigo 297 operaria ao PLG, já foi aliás muito bem referida pelo meu colega, queria só acrescentar que um ponto de vista metodológico está errado, é uma inferência errada. Na existência de uma dúvida ou de uma lacuna de uma norma, não se preenche contrariamente aos princípios do ordenamento e do código, preenche no sentido dos princípios que são da consensualidade ou na exceção, porque já é uma exceção essa não consensualidade, opera sempre com respeito à diligência requerida também no código. Tem cinco minutos. Portanto, há outra questão levantada, da minha parte também, de porquê é que demorámos tanto tempo a intentar a ação. Como sabemos, por força do Decreto-Lei 10A 2020, nomeadamente o artigo 9, número 4, a prestação de refeições por certas escolas foi requerida e prestada por outras escolas por todo o país. E embora não seja, ou pelo menos não se tenha dado comprovado que seja o caso desta escola, nada nos foi dito em sentido contrário, pelo que a expectativa normal de um bom cumpridor contratual seria manter o serviço apto até a diligência mínima, porque estamos a falar de uma diligência mínima de uma comunicação, que aliás, sob um pretexto de uma deliberação, nem quórum, conseguiu, não é? Portanto, uma mera comunicação, um ato material administrativo, que, pronto, parece um bocado dizer que não há aqui a violação de deveres de boa-fé. Penso, na minha opinião, não perceber o princípio do mínimo dano, com todo o respeito. Quanto à equiparação da perda total do interesse pelo município à impossibilidade, relembramos que isso, regra geral, é um risco que corre por conta do credor. E mesmo considerando essa possibilidade, que já foi descreditada pelo meu colega, segundo a lei, nomeadamente o artigo 334 do Código de Contratos Públicos, é possível a resolução do contrato tendo como fundamento a alteração do interesse público. E também relembramos que esse artigo pressupõe que a sua invocação seja acompanhada de uma devida indenização pelo interesse contratual positivo, que é também o que nós estamos a requerer. Dito isto, não tenho, julgo eu, mais nada a acrescentar, portanto vou passar a palavra ao meu colega. Muito obrigado. Queria ainda me referir à questão, primeiro, da inconstitucionalidade e depois da normalidade. Quanto à questão da inconstitucionalidade, foi aqui abordado o quarto teste, no fundo, que a jurisprudência constitucional consolidada aponta. A de, num juízo ponderativo, o interesse público prevalecer perante o interesse privado. Nós voltamos a reiterar que, em primeiro lugar, o ônus de fundamentação cabe ao legislador. E no decreto-lei número 19 a 2020, nós apenas podemos ver escrito que as opções exercidas pelo presente decreto-lei revelam-se necessárias, adequadas e proporcionais aos fins que se visam alcançar e ao estado de exceção. Não vemos propriamente aqui uma fundamentação. E, em segundo lugar, não queremos aqui existir um interesse público que deva prevalecer perante uma posição jurídica patrimonial, que já consubstanciava um direito adquirido por oposição aos direitos de informação, que necessitam de menos tutela da confiança, precisamente por acharmos que, quanto à necessidade, há aqui um grave problema. Porque o artigo 2º restringe, a nosso ver, excessivamente os casos em que o decreto-lei número 19 a 2020 se aplica. Falta, de facto, fundamentar... Obrigado. Porquê apenas estamos a restringir o decreto-lei número 19 a 2020 a este tipo de contratos e não a outros contraentes privados? Relativamente à questão da anormalidade, queria-me apenas referir que não se pode aqui fazer um paralelo com o recente Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 18 de fevereiro de 2021. Estando aqui em causa um contrato, e não era essa a situação que estava em causa no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, nós entendemos que a anormalidade será tudo aquilo que extravasar o risco natural do contrato. Ora, o risco natural do contrato é algo que é definido no momento da celebração do contrato, que neste caso foi anterior à pandemia, e não sofrerá aqui uma flutuação por força do fenómeno pandémico. Muito obrigado. Está bem. Só acrescentar da minha parte que foi referido a um facto notório, mas um facto notório não importa uma declaração, é por definição, por própria definição, um facto externo às partes. Do que reiteramos que o silêncio não constitui uma declaração negocial, uma vez que existe base legal e inequívoca nesse sentido, o artigo 218 do Código Civil, aplicável, como já referi, via artigo 280, número 4 do Código de Contratos Públicos, enquanto não existe qualquer tipo de fundamento, seja ele legal ou lógico, no sentido de uma declaração pela não declaração, seja ela expressa ou tácita. A declaração tácita continua a recrer um comportamento com significado implícito que não existiu no caso e que causou danos reais na sociedade. Isto dito, creio que a tentativa de combater o argumento do incumprimento destes deveres contratuais, não sei se deverá acolher, mas respeitosamente agradeço o vosso tempo, e peço então que seja feita a acostumada à justiça e que respondam a estas questões que colocámos. Muito bem, era desse então o vosso posicionamento. Iria então dar a palavra, penso que ainda é essa em termos de, agora, o procedimento, a tréplica, digamos assim, da defesa, digamos assim, da parte da equipa 5, penso que é esse o regime que estará previsto para a produção e a condução, digamos assim, dos trabalhos. E, portanto, a equipa 5 tem agora, então, a possibilidade de responder no prazo e no tempo que está previsto. Tem 10 minutos. Bratíssimos juízes. Em primeiro lugar, há que adressar, sem sombra de esclarecer, para que não restem dúvidas, em relação à questão da arbitragem. Em primeiro lugar, a contraparte, os ilustres representantes da contraparte, vieram a alegar que o previsto no artigo 476, número 4, do Código de Contratos Públicos, apenas se aplicaria à entidade pública, ou à entidade adjudicante. Não parece que seja esse o melhor entendimento. Em primeiro lugar, o número 1 do artigo não diferencia, seja entre a entidade adjudicante, seja entre contraparte no contrato. Em segundo lugar, o número 2 do artigo 476 refere expressamente à entidade adjudicante. Enquanto o número 3, que é o artigo que, prevista alguma das condições nas alíneas aí presentes, permite o recurso à arbitragem ad hoc, não fala em entidade adjudicante nem em contraparte público, como vemos noutros locais do Código. Fala sim, e posso citar, não é o número 3, pergunto, o número 4, fala sim em entidade de contratão. Por isso, entendemos ser o contraparte privado, que, a somar, a não ter entregue o que está previsto no número 4 do artigo 476, além do mais, não enfocou qual é o fundamento legal, ou seja, qual é a linha do tipo do 476, número 3, que permite o recurso à arbitragem ad hoc. Além disso, embora possamos concordar com o contraparte, que o artigo 182 atribuiu uma prerrogativa ao particular, nos termos em que se utiliza a forma verbal exigir, essa prerrogativa tem que ser sempre exercida nos termos da lei. E, no caso, o exercício desta prerrogativa não se consubstancia nos termos da lei. Por isso, a administração, mais especificamente o município, enquanto esse futuro e guardião da legalidade, não pode conceder ao que o particular lhe pede. Passo agora a palavra ao meu colega. Muito obrigado. Queria responder diretamente às dúvidas levantadas acerca do funcionamento do Opelégio, da operação Opelégio do artigo 297, alinhar, portanto, um bocadinho de suspensão da execução das prestações. Ora, nada indica que o facto de se utilizar a expressão pode ser, exige ou supõe uma possibilidade ou não de invocar um determinado mecanismo. Além do mais, o outro, por exemplo, o professor Pedro Gonçalves, vem, aliás já citado e já referido, vem exatamente construir e vem discutir este mecanismo em sede de mecanismos que os particulares ou que os judicatários podem invocar em sede de cumprimento do município. Ora, dificilmente se poderia entender uma situação, ou conceber uma situação em que o judicatário se diz não invocar em caso de impossibilidade temporária, ou seja, em caso em que ele ou que o judicatário se encontra em impossibilidade, ou que a prestação que o judicatário, que acaba o judicatário, se mostra impossível, dificilmente se concebe uma situação em que o judicatário decide que não, não vai invocar a suspensão e que, portanto, vai sofrer as consequências da mora. Ou seja, o judicatário poderia optar pelas consequências da mora, o que não faria sentido, acho que este mecanismo é criado exatamente no seu interesse. Ou seja, o interesse do judicatário, mesmo não sendo este um mecanismo que opere por sua decisão, encontra-se sempre protegido, mesmo na situação de funcionamento de opelégios. Isto é apenas uma situação, parece-me, de querer ver aquilo, querer ver aqui uma determinada coisa na letra da lei. Nada indica, mais uma vez, a sua letra, que seja necessário uma invocação ou um motivo de comunicação. Relativamente ainda à questão de que os princípios reais do ordenamento jurídico vêm indicar uma determinada situação que envolve a comunicação contratual, já foi rebatido, que o princípio da boa-fé, neste caso que seria, à partida, o princípio da boa-fé que vai exigir os deveres de informação, não se encontram, de modo algum, justificados, dadas as circunstâncias do caso. O judicatário sabe que não pode cumprir. Agora, debatendo, mais uma vez, a questão da impossibilidade temporária. É verdade que o doutor representante da contraparte, o doutor Francisco Menezes, leu e conhece bem o artigo da professora Mafalda Carmona. No entanto, a professora Mafalda Carmona apenas se refere a um contato administrativo, a contatos estes que a professora Mafalda Carmona afirma que são mais fáceis de ter prestações finalizadas, dado o relevo que toma o interesse público, o interesse público na sua realização, do que os contratos, obviamente, do direito privado. E a verdade é que, neste contrato, fora do exemplo que é invocado pela professora Mafalda Carmona, a própria remuneração por parte da sociedade anónima que fornece as refeições é determinado tendo em conta a venda de refeições. Logo, não é, por isso, simplesmente a prestação que cabe ao adjudicatário não é o mero largar refeições à porta das escolas, envolve já por si, e podemos tirar isso por vias de interpretação do contrato, a venda em condições à partida normais de funcionamento dos estabelecimentos escolares. Quanto ainda à questão da inconstitucionalidade do decreto-lei 19-A de 2020, afirmou-se que o mero referência ao valor ponderativo que efetivamente é feito e que o professor Ricardo Branco parece referir no seu artigo do que é feito pelo próprio legislador, pouco releva exatamente não que o legislador tem de fazer essa ponderação, mas porque essa ponderação caberá ao intérprete aplicador da lei, nomeadamente aos tribunais, de modo que a um tribunal pouco interessa, ou melhor, não interessará à partida aquilo que o legislador escreve. Interessa-se efetivamente a decisão e a lei que foi publicada efetivamente ou não violadora de um conjunto de direitos fundamentais ou do princípio da proporcionalidade. Muito obrigado. E a passar então a palavra ao meu colega. Cabe agora endereçar a questão da responsabilidade que foi levantada pelos ilustres colegas em que afirmam a não aplicabilidade ou a não similitude do caso em presença com o recente acordo do Supremo Tribunal Administrativo que faz hoje exatamente um mês do seu referimento e publicação a propósito da normalidade. O que vimos aqui invocar não é que o acórdão e a situação do acórdão é em tudo similar a que o acórdão se aplica na íntegra à situação em questão. Vimos sim invocar o acórdão porque a fundamentação para a falta de anormalidade é possível de ser transversal a qualquer situação que envolva uma contenda de ignoração pelos sacrifícios para efeitos do artigo 16 da lei 67 barra 2007 isto por o que se vem argumentar é assim que os riscos da vida em sociedade foram redistribuídos ou distribuídos de uma forma diferente com o surgimento da pandemia Covid-19 ou seja não é por estar aqui pronto um contrato contrariamente ao fecho de discotecas e clubes noturnos que os riscos da vida em sociedade deixam de ser diferentes os riscos da vida em sociedade não são diferentes para um contrato e para o fecho de clubes noturnos este é um primeiro ponto além disso os autores não satisfez tão bem o requisito da especialidade não demonstrou a especialidade do dono que além de dois minutos muito obrigado que além da normalidade também é requerida pelo artigo 16 do regime já invocado por fim só uma breve nota sobre a questão da culpa do lesado em que o que efetivamente se passa é que embora não exista um dever de não provocar danos a si próprio ou de não agravar danos perante si próprio o o contratante o particular no caso não pode simplesmente fazer-se passar impune pela sua inação quando teve tempo e meios para acionar também as vias jurisdicionais em que estão mais cedo ou comunicar com a própria administração mesmo nós não considerando que há qualquer tipo de responsabilidade pelo artigo 16 caso o do tribunal jude que o mesmo se verifica contendemos que deve haver ainda se não uma exclusão pelo menos uma redução da indenização através dos termos previstos no artigo 4 em consonância com o artigo 570 do código civil passo agora a palavra ao meu colega para terminar e muito obrigado ainda sobre a questão da inconstitucionalidade que é apenas acrescentar que sendo patentes razões de subir o interesse público nomeadamente em sede de finanças públicas e dos riscos poderia haver a declaração de inconstitucionalidade desta lei e de muitos outros que estavam nas mesmas circunstâncias que faz sentido ao abrigo do artigo 282 nº 4 assumir que o tribunal constitucional modelasse os efeitos da sua decisão de inconstitucionalidade em sede de fiscalização abstrata da mesma o que serve é que tem que terminar ao abrigo da doutrina do professor Paulo até também os tribunais administrativos poderiam ter exatamente este poder muito obrigado Ora muito bem estão concluídas estão ouvidas as partes estão expostas à argumentação que sustenta a pretensão e a sua respectiva defesa iríamos então abrir agora um momento ao contraditório com os membros do júri que irão aqueles que se o entenderem que irão enfim convocá-los para algumas questões ou algumas interrogações que queiram dirigir qualquer uma das equipas relativamente àquilo que sejam enfim algum esclarecimento quanto à motivação quanto àquilo que seja a sua eventual discussão de algumas das pretensões e a sua motivação e portanto nesse contexto eu iria seguindo e para não haver aqui questões de enfim de género ou outras que possam enfim querer suscitar a ordem que me foi indicada dos membros do júri é essa que irei seguir é uma ordem alfabética e portanto nesse contexto eu iria dar a palavra ao meu colega de júri o doutor André Falk para dirigir as questões que assim entender as aposições que queira dirigir qualquer uma das equipas e pronto e a palavra agora do doutor André Falk muito obrigado Obrigado Muito obrigado Sr. Presidente quero desde já felicitar as duas equipas porque acho que tiveram uma prestação muito boa e congratular-me com isso também como ex-aluno e ex-docente da Faculdade de Direito Lisboa de ver que a Faculdade tem mantém e aumenta os seus níveis de excelência progressivamente eu gostava só de dois breves esclarecimentos um junto da junto da equipa que defende o município da Covilhã relativamente uma maior fundamentação da invocação da culpa do lesado por não perceber muito bem como é que o município da Covilhã que se manteve ao que parece silente durante todo este tempo quando tinha que por obrigação contratual indicar diariamente qual era o volume de receio de refeições que encomendava para a cantina escolar como é que consegue sustentar de facto a culpa do lesado relativamente ao adjudicatário tendo ele próprio enfim uma situação que é de enfim me deixa dúvidas quanto aos deveres de lealdade e de boa fé no cumprimento dos contratos relativamente à equipa que sustenta a posição da empresa fornecedora de refeições gostava apenas de ver esclarecida a seguinte questão sobre a questão da inconstitucionalidade da norma do decreto de lei não cheguei a perceber se se de facto a inconstitucionalidade se singe a estes aspectos que foram expressamente invocados ou se porventura esta norma ao estabelecer uma ficção jurídica de que não há ou de que há um caso de força maior e portanto não pode haver lugar à imunização pelo sacrifício se isso também não representará uma invasão da reserva dos tribunais e portanto se está aqui de alguma forma a proibir uma norma que está no fundo a proibir os tribunais de qualificarem a presença dos elementos do caso de força maior e portanto são estas duas estes dois breves desafios que lanço a cada uma das equipas muito obrigado iria perguntar às equipas se pretendem que seja feita a passagem automática à resposta já destas destas questões que foram colocadas ou se preferem que sejam adicionadas todas as questões por parte dos membros do júri e depois responderem cada uma depois de per si agora e assim gostaria tão só que me dissessem qual é a metodologia que preferem para de alguma forma estarem mais confortáveis ou como se entenderem melhor Martíssimo aqui a equipa 2 preferia responder logo na sequência da pergunta se possível a equipa 5 concorda muito bem então equipa 5 foi a primeira que foi colocada à questão e depois passaríamos então à equipa 2 relativamente à questão que foi colocada por Andrés Vol agradeço em primeiro lugar as questões colocadas por um muitíssimo juiz e vim a esclarecer então as questões relativamente à prestação neste caso de informações que é devida pela Câmara em primeiro lugar o contrato como nós defendemos é contra-se suspenso todas as suas prestações é contra-se suspensas e mais do que isso esta prestação de informações é também ela inútil inútil porque o fim do credor o fim desta prestação já se encontra cumprido por outra via nomeadamente o facto de as escolas estarem fechadas e o conhecimento geral da notoriedade do facto exatamente do estado de emergência e do fecho das escolas que qualquer adjudicatário minimamente dirigente teria em mente vem exatamente cumprir o interesse que poderia ter esta prestação de informações isto é saber o número de alunos aos quais seriam prestadas as feições esse número é sempre e será sempre zero como foi neste caso daí não faz sentido o legado neste caso existe um incumprimento por parte da Câmara porque também essa prestação se não inútil dada estas circunstâncias pelo menos temporariamente muito obrigado para completar a resposta ao perguntar do estrandíssimo juiz a propósito da culpa do alusado o que entendemos é que em primeiro lugar como a minha colega já referiu não havia não havia utilidade no cumprimento na existência de tal obrigação referida pelo martíssimo juiz e o que se passa no caso é que a sociedade anónima ao saber destes factos e ao não comunicar ou não procurar mais cedo resolver o problema que julga que lhe está a causar e continuará a causar danos contribuiu para um agravamento dos danos que se portanto devido a ressarcir ou seja ao não comunicar existe também uma adoção de um comportamento que não diminui os riscos do contrato por parte do contraente privado e é nesse sentido que advogamos pela aplicação da culpa do alusado isto como é claro se o deputado do tribunal entender que existe fundamento para responsabilidade algo que nós representantes do município não entendemos como já referimos anteriormente de nossa argumentação este agravamento tendencialmente conduziria a uma redução do montante indemnizatório e seria esta a resposta do mortíssimo juiz muito obrigada e aí ainda apenas se me permite chamar a atenção para que a moderna doutrina de direito das obrigações de direito civil vem exatamente considerar que estas perturbações do fim da prestação ou a satisfação do fim da prestação por outra via ou a perda do seu propósito ou a sua impossibilidade são também elas verdadeiros casos de impossibilidade ao contrário do que afirmaria a doutrina clássica veja-se sobre esta matéria a recente tese da professora Catarina Monteiro Pires que vem exatamente fin desta posição que é de toda acolhida que é também totalmente secundada pela professora Mafalda Carmona nos seu já referido recentemente publicado artigo muito obrigado equipa 2 tem a palavra quanto a nós em primeiro lugar queria agradecer ao amortíssimo juiz colocou a questão porque nos dá uma oportunidade de nos defendermos contra um facto que é melhor esclarecer foi-nos importado uma afirmação falsa foi dito que nós invocámos o sacrifício e não foi não invocámos o sacrifício porque sabemos e conhecemos primeiro lugar que deve ser intentado contra o Estado e não contra o Município não caberia aqui a imputação pela figura do Fé do Cláudio e em segundo lugar porque conhecemos a dificuldade na prática de ver esta questão justamente esclarecida em sede de sacrifício uma vez como temos provado enquanto que a normalidade é uma condição que penso eu provámos bem que se preenche a especialidade nos tribunais não tem sido entendida como um requisito muito fácil e podemos ver isto seja no acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 21 de julho 2007 ou na minha opinião mais questionável acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 2 de dezembro 2004 e isto dito pronto só esclarecer essa questão e pedir claro que certamente não foi de má fé mas pedir algum cuidado nesse sentido da minha parte será tudo muito obrigado desculpa queria apenas afirmar que nós não importámos a alegação de responsabilidade de facto lícito apenas refutámos a eventual tese de que haveria uma responsabilidade de facto lícito não afirmámos de modo algum que a alegaram muito obrigado não sei se a equipa de hoje tem mais alguma coisa a acrescentar relativamente à pergunta e à questão que foi colocada pronto o silêncio é ah fazia voar Maricel creio que também se não me engano está questionada novamente a explicação da inconstitucionalidade do artigo terceiro número 1 em primeiro lugar o artigo terceiro número 1 apenas teve vigência durante o mês abril de maio durante cerca de um mês 2 de abril a 2 de maio que foi quando acabou o estado de emergência em segundo lugar nós considerámos que seria inconstitucional pois achamos que passa em todos os testes que a jurisprudência constitucional a jurisprudência constitucional consolidada aponta desde logo no acórdão 851 2014 de que o estado tenha citado um comportamento gerador de uma expectativa de que esta seja fundada em boas razões que tenhamos feito um investimento de vida que seja necessário proteger que não existam razões num juízo ponderativo que façam prevalecer o interesse público pelo interesse privado e nós quanto aos primeiros três testes como não foram contestados damos como provados e quanto ao último teste ainda relativamente à necessidade são apontadas algumas medidas que poderiam ser alternativas a este decreto de lei desde logo parece-nos que uma via fiscal seria desde logo uma via mais igual para a comunidade para a sociedade e isto de facto não foi demonstrado pelo legislador o legislador quis restringir o âmbito de aplicação apenas a estes casos a nosso ver não conseguimos entender porquê e aí falta a fundamentação do legislador que também tem sido apontado como um dos índices de arbitrariedade e por isso do princípio da profissionalidade por violação do excesso tem sido apontado a arbitrariedade como a falta de fundamentação indicia a arbitrariedade e por isso nós consideramos que num juízo de ponderação a posição do município ficará aqui por força da necessidade estão demonstradas que meios menos gravosos não conseguiriam alcançar o mesmo resultado e nessa senda nós consideramos que este artigo seria de desaplicar Muito bem feitos e prestados os esclarecimentos iria então dar a palavra à professora Carla Amado Gomes minha colega aqui de julho para e de julgamento digamos assim deste caso para analisar e para colocar as questões que entenda pertinentes a cada uma das equipas Muito obrigado Boa tarde a todas e todos é um gosto imenso estar aqui mais uma vez na presença de tão ilustres colegas especialistas em contratação pública eu quase mais me valia estar calada mas estava aqui a tentar encontrar uma pergunta para cada equipa algumas das questões já foram tratadas ainda agora mesmo a propósito do facto de um príncipe e se faria algum sentido enfim do meu ponto de vista porventura faria algum sentido chamar o Estado também a esta lida uma vez que a responsabilidade poderia haver-se entendida como repartida e nesse caso eventualmente haveria a legitimidade do município mas não querendo insistir muito nessa tónica porque de certa forma já foi aqui exaurido o argumento da maior operacionalidade uma outra via ainda assim tenho uma questão que até pode ser respondida por ambas as equipas embora me pareça que a iniciativa deveria partir do contraente público se fosse o caso e se isto fosse admissível nós estamos aqui perante uma situação relativamente dúbia que eu diria que pode oscilar entre a alteração das circunstâncias e a modificação por interesse público por razão de interesse público dependendo da forma como enquadrarmos a situação da pandemia e os deveres as obrigações que decorrem na sua sequência nomeadamente os contratuais eu olhando para os artigos 312 e 314 do código dos contratos públicos pergunto-me o seguinte e até porque pareceu-me ver na equipa que defenda a empresa no pedido na formulação do pedido subsidiário em cerca de metade do valor inicialmente proposto portanto 240 mil mas se não puder ser assim então 120 mil alguma enfim alguma tendência de consensualização eu pergunto-me o seguinte isto tratava-se aqui de um caso de um contrato por 200 de fornecimento de refeições às escolas é verdade basicamente foi cumprido durante sete meses e depois aconteceu a pandemia com as perturbações que se conhecem as escolas fecharam depois reabriram depois reabriram parcialmente depois voltaram a fechar enfim evidentemente que isto para um contraente privado não dá uma perspectiva de grande continuidade mas para o contraente público também não porque não é ele enquanto município que no fundo faz as grandes opções de gestão da pandemia o que eu me pergunto é em homenagem a uma ideia de boa administração e faço aqui uma vénia ao Sr. Professor Miguel Assis Raimundo com quem tenho às vezes cruzado argumentos a propósito deste princípio não faria porventura sentido converter este contrato por acordo num contrato que em vez de ser apenas dirigido a refeições para escolas fosse um contrato feito para enfim também eventualmente para alunos não em escola não em contexto escolar mas em outros contextos mas de apoio às famílias carenciadas do município não seria uma forma de salvar o contrato por o município ainda a prosseguir um interesse público que lhe cabe e evitar todas estas discussões ou pelo menos mitigar os efeitos de uma situação destas enfim é uma é uma ideia que gostaria que comentassem à luz das possibilidades oferecidas pelo pelo código ou à luz do princípio da boa administração à luz do princípio de colaboração enfim entre as partes muito obrigada Sr. Presidente Obrigado Sra. Professora não sei qual das equipas quer começar podemos nós podemos começar primeiramente boa tarde a todos é a primeira vez que eu me dirijo ao tribunal relativamente ao que a administração uma juíza fala o primeiro ponto é destacar que nós somos o réu nessa ação não houve em nenhum momento a sugestão dessa opção houve meramente uma ação proposta contra nós pela autora ou seja nós podemos entrar nesse hipotético que terá todos os méritos se o meu colega logo depois que eu terminar vai falar um pouco sobre isso mas de qualquer jeito mesmo que nós ponderássemos isso não seria agora que nós fomos transformados em réus numa ação portanto o meu colega vai completar agora a ideia mas muito obrigado eu não tenho a certeza se compreendi na totalidade da pergunta que a muitíssima juíza colocou mas não me parece mal algum que estejamos perante um caso e aliás a autora nem sequer alega isso de modificação objetiva do contrato olhamos para o artigo 311 não estamos perante um acordo das partes sobre a matéria também não há nenhuma decisão judicial arbitral até à data e segundo o número 2 desse artigo que seria a modificação por razões de interesse público não existe nenhum ato administrativo que venha alterar o caso do lado do contrato portanto acontece a parte do que não existe efetivamente modificação objetiva do contrato o que aliás facilitaria muito a questão da alegação da reposição do equilíbrio financeiro muito obrigado fim mertíssima juíza só para focar no último ponto que referiu a propósito da possibilidade de destinar as refeições a outro fim de alguma forma o contrato de ser modificado para esse efeito como já foi referido em primeiro lugar não nos foi feita essa essa sugestão pela contraparte e pode com certeza questionar-se se o município poderia ter feito mas o que cabe aqui verificar é que esta decisão do município em alocar ou não as refeições a outro fim vai consubstanciar aquilo que o município julga uma melhor prosseguição do interesse público melhor ou pior ou seja é uma decisão de mérito o que cabe saber é se esta decisão de mérito é judicialmente é possível descortinho judicial ou se não é e fala-se com uma quanta de neutrina de uma juridificação cada das maior do princípio da boa administração previsto no artigo 266 da nossa constituição da rata pública com o intuito de um maior escrutinho do que são as decisões de mérito o artigo 3º do código do CPTA prevê que os tribunais não podem esclarecer decisões de mérito e é a nossa contanda neste litígio que esta decisão é uma decisão puramente meritória e que a juridificação ou uma pretensa juridificação do princípio da boa administração não chega a este ponto meritíssimo e com isto espero ter respondido à sua interrogação obrigado estava em dar a palavra à equipa 2 obrigado pela questão meritíssima juíza cabe aqui fazer um ponto prévio que acho que ainda não foi discutido ou ainda não referimos que estávamos aqui perante uma medida abelativa de uma posição patrimonial privada creio que isso é evidente e por isso desde logo nós consideramos que à luz do artigo 62 da constituição direito de propriedade privada teríamos de ser compensados de algum modo a questão depois infraconstitucional a nosso ver será sempre do modo como a nossa sociedade seria ou não compensada e em que termos começámos por fazer um pedido principal em que considerámos que por via de uma teoria que sabemos que não é mais fácil defender de facto do príncipe mais abrangente mais ampla enquadrá-la no artigo 314 número 1 alinhar tentámos por essa via e também subsidiariamente enfocámos o meu colega doutor Miguel invocou uma alteração das circunstâncias seria uma outra uma outra via por força do artigo 314 número 2 do código dos contratos públicos de obtermos uma compensação financeira fixada segundo critérios de equidade que como sabemos equivaleria neste caso a uma partilha de prejuízos e por isso a 120 mil euros muito obrigado igualmente quanto a mim referir em primeiro lugar a ideia de modificação do contrato ora os meus alustres colegas da oposição levantaram que nós não 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 sugerimos essa essa hipótese salvo eu espero não estar a citar mal a ideia mas de facto não nos cabe a nós naturalmente a iniciativa de entender como é que vai ser perseguido o interesse público no caso concreto não é acho eu a parte privada que cabe esse trabalho é a parte pública que vê o interesse público como fundamento e finalidade de toda a sua existência portanto é a parte pública que tem de entender face a uma realidade nova como adaptar a sua existência e a sua operacionalidade de forma a corresponder às exigências de interesse público importa muito na minha opinião destacar o decreto lei 10 a 2020 como já referimos o seu artigo nono número 4 que como não temos esse facto comprovado mas que foi nem foi uma sugestão foi uma obrigação legal por parte das escolas de adaptarem o fornecimento de alimentos à exatamente como a Martíssima referiu às crianças com insuficiência económica do escalão julgueu que era do primeiro escalão portanto lá está nós ficamos em expectativa dessa modificação ou de qualquer comunicação e daí a responsabilidade culposa do município por outro lado quanto à hipótese de uma mera prorrogação do prazo como solução do caso foi há bocado referido e novamente espero não estar a citar mal se tiver por favor alertem que a procedência deste pedido poderia pôr em causa a integridade financeira do município ora isso está tão provado como o facto de não ter procedência pôr em causa a integridade financeira da nossa sociedade portanto creio que não é um ótimo argumento e com isto julgo que respondi à questão e agradeço desde mais Peço desculpa mas o caríssimo colega pediu para eu corrigir e não puse em causa que o vosso pedido ou não afirmei que o vosso pedido põe em causa as finanças do município mas sim do Estado em Sida e ter invocado o Tribunal Constitucional mas peço desculpa mas também tive de lançar o argumento de modo muito rápido não tive tempo para me explicar bem peço desculpa muito obrigado Eu queria ainda apenas acrescentar que em nosso entender também nós aqui não invocámos este facto porque não está descrito suficientemente no caso em quais termos é que o município da Covilhã é afetado em termos sociais e por isso em que termos é que seria necessário adaptar o contrato nós entendemos que como isso não estava descrito não valeria a pena discutir mas já que foi levantado este ponto do artigo 9º seria desde logo imputável à entidade administrativa contratante neste caso aqui o município da Covilhã um facto ilícito que seria neste caso não ter adaptado o contrato a essas necessidades e pronto e achei que seria conveniente já que estamos aqui nesta discussão levantar esse ponto Mertíssimo peço desculpa mas é só porque a contraparte insiste nesta argumentação com factos que não consegue provar estes factos não são não bem provenientes no caso não há prova que nós incumprimos o artigo 9º do perito de crédito por isso estar a trazer este assunto ao direito do tribunal não tem fundamento e um segundo ponto em relação a uma coisa que o meu ilustre colega doutor Francisco Menezes enfocou anteriormente a propósito do artigo 62 número 2 da Constituição e o direito de propriedade privada ainda de notar que mesmo que se aceitasse a doutrina como por exemplo o professor Marcelo de Alves Sousa que defende que a abulação de direitos patrimoniais privados não pode recair no artigo 16 da lei 67 de 2007 mas apenas no artigo 62 número 2 da Constituição sobre pena de inconstitucionalidade desta leitura por o artigo 16 da lei da responsabilidade civil do Estado e outras entidades públicas demandar danos especiais e anormais e uma indeneração que não é concomitante com a abulação do direito ou seja é uma indeneração posta como é que passa por crimes da responsabilidade civil e os respectivos propósitos ainda assim nada nada disto foi enfocado na apertura do processo e estão os poderes de cognição do tribunal limitados pelo princípio do dispositivo como prevê expressamente os artigos 94 e 95 do CPTA além do que já vem previsto no código de processo civil não há como o tribunal poder considerar sequer este pedido pronto era só este ponto que queria deixar bem assento porque o contraporte insiste em enfocar factos que não tem como provar e isto é uma devolução de ver de cooperação mas não podemos admitir muito bem iríamos então dar a continuidade enfim às questões que o júri que está a analisar o caso vos entenda dirigir e seguir-se agora eu próprio mas vou dar enfim a palavra e reservo-me para depois no final colocar as questões iria dar a palavra ao meu colega conselheiro Fernando Silva para enfim inquirir e colocar as questões e os problemas que entenda pertinentes às duas equipas muito obrigado muito obrigado senhor presidente quer e sim colega queria cumprimentar as duas equipas e dar-lhes os parabéns pelo esforço porque de facto não é um caso fácil tem muitas questões e traz à colação diversos regimes jurídicos diversos diplomas também gostaria de dizer que me parece e a meu ver essa é a boa notícia na vida real este caso hipotético não se passaria exatamente como ele foi anunciado porque custa-me querer que duas entidades que beneficiam com este contrato estivessem tantos meses sem se contactar portanto estranho que a própria empresa estivesse tantos meses desde março a agosto à espera para questionar ainda que informalmente o município o que é que se passa tinha conhecimento de facto de um diploma legislativo que tinha criado uma determinada situação de emergência portanto as partes certamente falariam sobre o assunto e chegariam a um bom entendimento sobre o que é que aquela lei implica em termos de cumprimento da mesma por parte do município de qualquer maneira a questão que eu gostava de colocar e coloco ambas as equipas porque penso-me que é uma questão transversal e para mim tem a ver com o seguinte eu acho que o enunciado não responde a uma questão para mim talvez pela minha formação e pela minha visão de controle financeiro desde logo à partida traz à colação e é eu pergunto onde é que está aqui no enunciado definido o objeto contratual numa vertente de prestações mínimas e máximas abrangidas pelo contrato eu acho que isso é um aspecto central para a discussão seja para o município se defender seja para a entidade para a empresa poder contra-argumentar reparem o que o enunciado nos diz é que há uma empresa que tem um contrato para fornecer refeições durante dois anos sabemos qual é o preço de cada refeição que está contratualizado mas eu não sei em parte alguma qual é a obrigatoriedade mínima de fornecimento de refeições apenas sei que pela experiência entretanto ocorrida de facto entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020 em seis meses foram em média em média fornecidas mil feições diárias mas nada me diz aqui que havia uma obrigação contratual de prestação diária do número mínimo 50, 100, 200 500, 500 feições e também já agora o valor a prestação máxima porque é bom que saibam qualquer contrato público ainda que haja aqui uma questão de uma aleatoriedade não é? porque a escola pode dizer bom eu tenho X alunos geralmente almoçam na escola 700, 800 mas podem ser mil, mil e 200 dependendo das circunstâncias e por isso normalmente os contratos têm um limite mínimo e um limite máximo esse limite máximo é importante para definirmos o preço contratual previsível ainda que não possa ser fixo pelo menos previsível do contrato que isto tem repercussões a diversos níveis eu trago à colação esta questão porque eu acho que ela era importante para discutir eventualmente uma questão imunizatória quer dizer eu se estivesse do lado do município poderia dizer bom mas porque é que incumprimos o contrato se não consta aqui em parte alguma qual é o número de feições mínimas diárias apenas sei que na véspera o município tem que informar quais são as reflexões para o dia seguinte então e se o município disser olha amanhã é zero e no outro dia é zero estão a ver pronto gostava de vos ouvir sobre esta questão em concreto por aí já era só excelentíssimo senhor juiz nós de fato não abordamos essa situação acho que nenhuma das equipes chegou a fazê-lo porque não havia essa informação no contrato agora como o próprio o próprio excelentíssimo introduziu havendo não havendo essa esse limite a pior coisa que poderia nos ser imputada seria uma argumentação que foi feita pela contraparte mas a qual nós não colhemos que de um dever de ao invés de não falar nada falar zero o que no fundo não melhora muito a posição do contraente particular porque se eu falar zero todos os dias sequencialmente isso se o contrato não tivesse suspenso porque nós mantemos a tese da suspensão se o contrato não tivesse suspenso se eu falasse zero todos os dias eles seriam obrigados a manter a mesma estrutura lá todos os dias para ouvir zero todos os dias ou seja os custos deles se manteriam e não haveria nenhuma razão que justificasse qualquer ganho da parte deles mas de fato nós não tínhamos acesso ao contrato então nós não desenvolvemos uma argumentação nesse sentido porque não era uma questão de saber se havia ou não havia era não ter essa informação de todo muito bem muito obrigado desculpa quanto à questão da utilidade já que estamos aqui já num campo de factos que são extra caso sabemos nós que até pelo referido há pouco artigo 9 número 4 a utilidade não nos parece zero aliás nós até engraçámos uma questão ao professor Tiago Serrão aqui na qualidade já aqui está na qualidade de juiz mas enquanto na qualidade de feitor do caso se continuaria a existir atividade nas escolas ao que nos foi respondido que essa atividade seria residual mas existente e nesse sentido creio que não estão reunidos os factos para dizer que a utilidade seria sempre zero 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 como foi aqui referido porventura e admitimos que talvez fossem 10 20 30 mas isso talvez fosse o suficiente para nós sabermos como adaptar o nosso serviço e é sem dúvida diferente do que nos deixar no silêncio e na incerteza de quantas refeições é que teríamos que prestar para o dia seguinte Mertíssimo agradecendo ainda a pergunta e completando o que o meu colega disse lembramos que a celebração do contrato com a entidade pública tem sempre subjacente um interesse público portanto não seria expectável que fossem sempre necessárias zero refeições mas ainda assim não excluindo admitindo essa possibilidade que diariamente nos fossem comunicadas zero refeições para o dia seguinte aí até poderíamos admitir um risco da nossa atividade comercial poderíamos estar sujeitos a esse risco mas há aqui um ponto fundamental que não aconteceu que foi a comunicação dessas refeições sem essa comunicação nós estamos ainda na expectativa e nós seria responsável da nossa parte não estar prontos a cumprir a nossa prestação e a nossa parte do contrato a qualquer momento porque contra atualmente previsto a solicitação de refeições poderia ser feita de véspera portanto nós tínhamos que estar prontos e se não nos comunicaram que não vão ser precisas refeições nós não podemos presumir isso portanto admitindo ainda o risco de que nos fossem comunicadas diariamente só vão ser precisas neste caso não vão ser precisas nenhumas refeições essa comunicação não existiu e é aí que está o grande problema lembrando também que na situação de crise em que vivemos reforçando também aquilo que já dissemos inicialmente existem acrescidos deveres de colaboração de comunicação subjacentes ao princípio da boa fé da total confiança bom todos estes princípios que deveriam ser ainda mais reforçados no âmbito da crise que vivemos foram totalmente ignorados e lá está não houve nenhuma comunicação e não houve nenhuma comunicação mesmo que dissesse que eram só fazer refeições ela não existiu e isso é muito grave para nós Pronto gostaria só ainda de acrescentar já que estamos novamente a falar do artigo número 4 que há pouco quando eu referi responsabilidade por facto ilícito primeiro acho que é um facto provado que o contrato não foi modificado e há pouco penso que o doutor Gonçalo Vidal disse que isso não era um facto provado eu creio que isso é um facto que consta do caso e que por isso nós damos como provado em segundo lugar nós não referimos o artigo 16 da indivisão pelo sacrifício precisamente por entendermos que neste caso a pedir alguma coisa por indivisão pelo sacrifício nunca seria ao município do Coulan seria sim ao Estado e por isso é que não o referimos e não entendemos porque continua a refutar algo que não referimos o que nós referimos foi o facto de omitirem e não terem modificado o contrato no sentido que o artigo 9 número 4 parece indicar no sentido em que parece indicar que devemos modificar o contrato para fazer face ao interesse ao interesse público neste sentido materializado para responder às pessoas que necessitassem das refeições escolares pessoas com menos dinheiro que isso poderia ser imputado em sede de responsabilidade por facto ilícito e não lícito e por isso nunca seria o artigo 16 que nós estávamos a falar o que nós acabamos por não referir isto nas alegações iniciais é simplesmente pelo facto de nós não sabermos e não constar do caso se existem pessoas nessa situação naturalmente existem mas há aqui um universo diferente que é entre dados reais e dados do caso que nós decidimos respeitar muito bem iria então peço a palavra apenas para completar um pouco e apesar de ser após a contraparte desculpa vener do conselheiro não sei se pode ter a palavra força força muito obrigado quero apenas perguntar ou lançar a questão de porque é que a contraparte não invocou então a exceção de um cumprimento para ter uma razão para simplesmente deixar de operar e deixar de ter seus custos de produção neste caso a partir do momento em que o município deixou de cumprir como a contraparte alegre porque é que não invocaram então a exceção de um cumprimento e assim obviarem também ao acumular dos danos que se veio verificar muito obrigado muito bem não sei se a equipa de hoje quer uma questão de contraditório sim muito obrigado agradeço muita questão ao meu colega e agradeço a questão dos santíssimos juízes eu queria só referir que ainda se calhar regressando aos mínimos mas porque vai ser importante para a resposta ao meu colega que um contrato como foi afirmado por ambas as partes é bom que vemos da mesma maneira se define não só pela forma e pelas perspectivações formalmente previstas mas pelos interesses conhecidos por ambos que estão subjacentes ao contrato não conhecemos não é um facto provado mas nos fins de semana possivelmente também não haveria a prestação de refeições contudo isto não será prova de que existe uma liberdade dentro do contrato de nunca pedir refeições porque embora um fim de semana não obsta a utilidade económica do contrato um período de cinco meses já obsta fortemente a utilidade do contrato e agora sim respondendo ao meu colega esta espera da nossa parte já foi justificada e penso eu que bem à luz do progresso contínuo não foi um espaço vazio de cinco meses foi um progresso contínuo uma avalanche legislativa e regulamentar e à luz dos créditos que iam surgindo o refrito decreto de lei que impõe obrigações aos municípios do cumprimento de prestação de refeições de modificação dos contratos de adaptação no fundo estávamos nessa expectativa uma expectativa que tem base jurídica tem fundamento tem fundamento contratual e legal portanto acho que não se apagam assim tão facilmente os deveres contratuais e os deveres que a administração tem perante os particulares na percussão do interesse público e também no respeito no respeito pela contraparte com isto não tenho mais nada a acrescentar muito bem muito obrigado queria então dar a palavra seguidamente ao meu colega também de júri o professor Miguel Assis João Raiz do Mundo caro colega fazia o favor de júri fazia o favor de inquirir as muito bem muito bem muito obrigado muito obrigado enfim saudá-lo novamente saudá-lo saudá-lo mais membros do júri e também os presentes e as equipas em particular e dar-lhe os parabéns pela pelas suas apresentações tinha aqui algumas questões que têm enfim mais se calhar algumas mais dirigidas para uma equipa mas há outras que penso que seriam eventualmente de resposta ou de comentário por ambas as equipas uma primeira questão é realmente mais dirigida à equipa 2 que defende a empresa e que tem a ver ainda com o tema do facto do príncipe eu percebi que vocês baseiam diretamente e aliás acho que o referiram até por duas ou três vezes explicitamente no artigo 314 número 1 em linha A do CCP a vossa posição e eu gostava enfim só de chamar a atenção para este ponto que sendo a vossa defesa baseada no 314 número 1 em linha A e tendo em conta que foi o Estado que determinou o encerramento das escolas como é que conseguem defender sem ser contra a legem a posição que há aí o preenchimento dos pressupostos dessa norma uma vez que ela se refere explicitamente à decisão do contraente público fora do âmbito dos poderes de conformação mas do contraente público quer dizer podiam construir a figura com outros pressupostos podiam mas é isso que acontece ou estão a aplicá-la diretamente é uma analogia é uma extensão teleológica é o que é exatamente que justifica o recurso a essa previsão a segunda questão é talvez às duas equipas embora eu acho que talvez a consciência do tema devesse ter levado sobretudo a equipa que defende o município a aprofundar o tema mas acho que é um ponto que ambas as equipas podiam ter aprofundado e que tem que a ver com as consequências da suspensão por força do artigo 297 não sei se ambas as equipas não facilitaram um pouco enfim basicamente ignorando que tipo de consequências é que pode decorrer da suspensão reparem que os dois exemplos que o artigo 297 o CCP dá de casos de suspensão são curiosamente dois exemplos de incumprimento um demora do contraente público e o outro exceção de não cumprimento depois o 298 fala na extensão do contrato mas e outros custos por exemplo sobre custos que de certa maneira era aquilo que estava aqui em causa ou pelo menos uma rúbrica de despesa da indenização seria essa quer dizer o 297 como parece entender o município coloca-o numa posição de total conforto relativamente às consequências quer dizer não há consequências indemnizatórias compensatórias decorrentes de uma suspensão neste caso consideram que estão completamente a salvo percebem porque é que eu estou a colocar a questão às duas equipas porque isto também podia ter sido utilizado pela equipa da empresa eventualmente para dar suporte adicional ou pelo menos uma segunda via de suporte da sua tese mas gostava de resolver acerca disso que consequências é que tem designadamente do ponto de vista de eventuais compensações devidas por sobrecustos por custos que no fundo decorrem da necessidade de ter meios em posicionamento lá digamos assim a última questão prende-se com com os danos com o fundamento dos 240 mil euros é certo que o caso não fala sobre não diz exatamente que parcelas compõem esse pedido mas eu estaria à espera que a autora densificasse isso pelo seguinte porque a certa altura referem interesse contratual positivo mas então pergunto esses 240 mil euros são por vocês idealizados como? resultam de quê? são o preço das refeições do CUR são a margem de lucro que vocês iam ter com o fornecimento das refeições englobam o interesse contratual positivo e negativo ou seja estão a computar não só a perda mas também os custos que tiveram e que não foram rentabilizados é que normalmente em contexto disso que são contratual eu tenho sempre custos que vou ter que incorporar e portanto não vi onde é que está uma justificação para os 240 mil euros que foram pedidos e isso é importantíssimo para se conseguir perceber exatamente o que é que está envolvido nesse pedido portanto que rubricas quais foram os vossos pressupostos porque isso também me ajuda a perceber qual é que foi o vosso enquadramento jurídico o enquadramento jurídico que deram por último deixem-me só subscrever eu ia colocar a questão colocada pelo Conselho Fernando Silva é realmente importantíssimo perceber a equação de risco que as partes tiveram em consideração nesse tipo de contratos há realmente situações muito diferentes há situações em que há apenas uma estimativa que se dá há casos em que não há estimativa e portanto isso é determinante para a questão do risco aliás o artigo que foi citado a professora Mafalda Carmona é exatamente é isso que diz é preciso uma interpretação dos vários contratos para se perceber qual é que foi a equação de risco enfim aqui consigo perceber que as partes não tenham ido muito por aí obrigado Obrigado meritíssimo penso que podemos responder estas perguntas à vez e por isso com certeza como esta questão foi a primeira endereçada a nós relativamente à reposição do equilíbrio financeiro nós não achamos que esta seja uma posição da Iuri Condendo mesmo que por vezes não seja a posição preferida e adotada sempre pelos tribunais nós queremos que ainda é possível defendê-la face à letra da lei e porquê? porque o que a posição do professor Marcelo Rebelo de Sousa com origem na escola clássica defendia era que na medida em que é a própria entidade administrativa no desenvolvimento da sua atividade contratual que é titular do interesse público específico de cada contrato que esta celebra deve ser por ela que correrá o risco de uma eventual redefinição legislativa e existindo aqui um risco e esse risco ocorre há uma redefinição legislativa que provoca uma perda esse risco será imputado ao contraente público e por isso está aqui satisfeita a expressão de imputar ao contraente público e é nessa medida que nós consideramos que ainda assim não é uma posição da Iuri Condendo agora dava oportunidade de chegar à equipa assim de responder eu creio conseguir captar o propósito da questão se não estou colocado pelo juiz e creio que a questão está em torno de saber quais é que são as prestações que se encontram suspensas engano isto é a ver com quais as consequências da suspensão exatamente indignadamente se não pode haver dívida indemnizatória ou compensatória emergente da suspensão precisamente precisamente ora é verdade que a linha A do artigo 297 dá como exemplo exemplou apenas uma situação em que a impossibilidade temporária é causada pelo próprio contraente público nada indica que outras situações de impossibilidade temporária não é imputáveis a contraente público não sejam também causas de suspensão é apenas um exemplo de padrão a lei por outro lado como já afirmámos não tem de ser necessariamente e aqui poderia-se levantar a questão de saber se todas as prestações se encontram suspensas simultaneamente inclusive as prestações da Câmara o que exatamente em casos destes de incumprimento não seria o caso mas como este não é um caso de incumprimento e dado que as prestações da Câmara como nós entendemos perderam o interesse ou melhor o interesse que a prestação de informação vinha de alguma forma a placar do adjudicatário é satisfeito pela vinha de que eles já tinham esse conhecimento ou de que o adjudicatário já tinha de facto o conhecimento destes factos não há assim consequências minimizatórias porque mais uma vez temporariamente estão impossibilitadas dessas prestações ou seja não é apenas a prestação ou o fornecimento de repressões que o se encontra impossibilitado mas também o fornecimento das informações perde qualquer interesse para qualquer dor ora quanto a esta questão parece que estou satisfeito com a minha resposta muito obrigado não sei se algum elemento da equipa 5 quer adicionar algum contributo senão iria passar então à equipa 2 para a última resposta a esta questão foi inquirido e agradeço já a pergunta ao mortíssimo juiz inquirido o fundamento da imunização ora a imunização quanto ao primeiro fundamento legal enfocado do incumprimento pelo pós-do-contrato segue nós temos o artigo 798 e seguintes do código civil e 284 do código dos contratos públicos o interesse contratual positivo portanto compreendendo os danos diretos do curso de Santos e devendo então o município estar adestrito à reposição da situação desta sociedade como se o contrato estivesse cumprido normalmente para calcular o valor no nosso processo foi simples tomámos a média provada de mil refeições diárias o preço contratualmente previsto de 3 euros consultámos o despacho que determinou o calendário escolar original que previa ligeiramente mais que 80 dias mas considerámos os 80 dias atendíveis por uma questão de simplificação e concluímos pelo valor de 240 mil euros quanto ao fundamento ao segundo fundamento legal o da reposição eu invoquei e posso voltar a invocar o acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul 5 de julho 2017 que refere que a reposição do equilíbrio contratual deve dar lugar e cito à obrigação de pagamento de uma indenização integral dos prejuízos causados danos emergentes e lucros cessantes na parágrafo 4 quanto ao terceiro fundamento legal este subsidiário para a alteração de circunstâncias determina a lei e o entendimento maioritário que deva seguir naturalmente um juízo de equidade calculámos então 120 mil euros como um meio termo razoável embora tenhamos plena confiança nos dois fundamentos atrás referidos para um compromisso caso seja do entendimento de vossas referências isto dito julgo não ter nada a acrescentar e vou passar então para o meu colega muito obrigado meritíssimo se calhar voltando aqui atrás à questão da suspensão da execução do contrato que nós passamos à frente creio que aqui nós em primeiro lugar rejeitamos a suspensão do contrato por considerarmos que nós estávamos perante uma verdadeira impossibilidade continua a parecer que um pouco ao repio daquilo que é o artigo da professora me fala Carmona a posição da contraparte acaba por ser uma interpretação daquilo que é o próprio tipo contratual e daí extrair que esta seria uma prestação finalizada na medida em que dizendo que como o tipo contratual pressupõe a existência de alunos e estes são importantes para o contrato então esta prestação será por inerência finalizada o que a professora Mafalda Carmona avisa é precisamente para estas situações que não devemos cair neste erro a meu ver isto nunca não seria uma prestação de fim único ou uma prestação infungível pois apesar de ser importante de facto a existência de alunos o nosso interesse não seria totalmente prejudicado ou o contrato não estaria desprovido de sentido mesmo com a suspensão das atividades letivas porque ainda seria possível continuar a prestar refeições e agora entrando quanto às prestações que poderiam ser suspensas a nosso ver se alguma prestação aqui poderia ser suspensa que voltamos a rejeitar mas a ser alguma seria a prestação principal apenas a prestação principal porque continuamos a considerar que os deveres acessórios de boa fé continuariam a estar vigentes e seriam necessários aqui passando um bocadinho ao lado do facto notório seriam necessários desde logo para indicar em que termos é que estamos e depois com o regresso a alguns alunos por exemplo do 11º e do 12º ano quando voltaram para estudar para os exames quantos alunos é que viriam quantas refeições é que aí necessitaríamos e aí creio que esses deveres acessórios de boa fé teriam de facto um papel a cumprir e por isso esses creio que não poderiam ser suspensos relativamente a questão a última questão da repartição do risco que também foi invocada como nós respondemos na questão anterior não havia dados no caso porque nós não tínhamos acesso ao contrato em si para fazer uma análise muito profunda disso agora me parece óbvio que um contraente privado que acesse a um concurso público e celebra um contrato de fornecimento com a administração pública está mais do que ciente de que está exposto a uma quantidade de risco muito mais elevada do exercício dos poderes exorbitantes da administração pública ou seja não pode vir agora o contraente privado dizer que é completamente surpreendente que a administração pública por razões que são muito mais importantes do que um contrato de fornecimento de mil refeições ao dia de número indefinido de refeições ao dia a três euros ao dia por dois anos na covilhã tenha sido obrigada a fechar escolas em nome da saúde pública portanto é surpreendente para nós que o argumento invocado que possa ser sequer invocar o argumento de que o risco corre pela nossa parte qualquer contraente privado num contrato com a administração pública tem noção ou pelo menos tem o dever de ter noção de que nós estamos num contrato que as duas posições não estão em paridade há uma série de poderes públicos que podem ser usados e que neste caso nem foram desencadeados pelo município foram desencadeados por uma ação do governo e que simplesmente expõem o contraente privado a situações que correm por si quando ele escolhe celebrar esse contrato muito bem muito obrigado iria então agora passar a palavra ao professor Tiago Serrão meu colega de júri para enfim dirigir e colocar as questões que queira formular face aos equipas em confronto muito obrigado Obrigado senhor presidente eu diria que já coloquei muitas questões aos participantes com o próprio caso e portanto vou ser muito célebre vou só abordar o aspecto processual que acho que ainda não foi aqui referido nestes questionamentos perguntando o seguinte a sociedade pretende que este litígio seja dirimido por um tribunal arbitral ad hoc mudariam alguma coisa na vossa resposta se a sociedade quisesse que este litígio fosse resolvido por um tribunal arbitral constituído no âmbito de um centro de arbitragem institucionalizado é só esta pergunta muito cirúrgica que vos deixo muito obrigado senhor presidente Muito obrigado e para dois Muito obrigada amertíssimo pela questão a verdade é que nós metemos a nossa posição de que temos um direito à constituição de um tribunal ad hoc um tribunal arbitral ad hoc mas a questão do professor não foi a questão do senhor amertíssimo não foi essa foi de saber se após o confronto com a contraparte ainda mantínhamos a vontade de dirimir litígio em tribunal ad hoc certo? Não, não, não se a vossa vontade fosse outra se mudam alguma coisa se a vossa vontade fosse dirimir este litígio num tribunal arbitral não ad hoc mas formado constituído num centro de arbitragem institucionalizado no fundo aqui o cotejo entre a arbitragem realizada por tribunais ad hoc e a arbitragem por centros de arbitragem institucionalizada certo se nós mudaremos a alguma coisa eu penso que mais facilmente seria aceito apesar de salvaguardando que de facto temos este direito mais facilmente seria aceito pelo contrarente público o dirimir litígio em sete tribunais de tribunal arbitral institucionalizado e por coerência de ordenamento jurídico 466 de facto consagra uma preferência do legislador pelo tribunal arbitral institucional apesar de nós considerarmos que o 182 vai de certa forma derrugar também não só o princípio da consensualidade que está inderente à lei da arbitragem voluntária mas também esta preferência legislativa pelo tribunal arbitral institucional institucionalizado mas não estamos de todo nós estamos todos fechados à ideia de eventualmente trimir o litígio em sete tribunal arbitral institucionalizado penso que a minha colega explica muito bem agradeço a questão e para acrescentar isto no fundo é uma questão um bocado fora do caso e fora do nosso pedido mas não deixa de ser pertinente eu penso que a nossa posição está bem sustentada bem enraizada na lei portanto não temos não teríamos nenhum problema em vê-la vê-la sindicada junto à lei porque acreditamos que a equidade muitas vezes é confundida com a divisão 50-50 que é sem prejuízo de termos defendido em regime subsidiário porque conhecemos a sua aplicação mas queremos que no caso seria claramente a aplicação da lei que nos que daria por vimento temos total confiança e temos total noção de que seria um melhor resultado para a nossa posição e para a tutela desta sociedade e é tudo muito obrigado muito obrigado Mertíssimo Juízo só uma pergunta era para saber se a pergunta do Mertíssimo Juízo de Tiago também se lhe diz à equipa sim ou não sim sim diz ok ok pronto então posso passar a responder a Mertíssimo Juízo e em especial atenção ao Mertíssimo Juízo de Tiago que fez a pergunta embora nós possamos concordar que o artigo 182 pressupõe uma prerrogativa do particular o que nós não concordamos e já explanamos isto anteriormente é que se possa levar esta legisla uma arbitragem ad hoc porque não houve invocação sequer de qualquer um dos requisitos do 476 número 3 do código de contratos públicos em primeiro lugar e para responder à segunda parte se a nossa predisposição mudaria caso fosse proposto pela contraparte a resolução do presente litígio num tribunal arbitral institucionalizado a posição do município é que ainda assim não julga que este litígio deve ser levado a tribunal arbitral mas sendo que o artigo 476 número 3 demonstra as situações em que pode ser levado a tribunal ad hoc há que presumir ao contrário que qualquer outra situação pode ser levada a um tribunal arbitral institucionalizado e se fosse feito esse pedido através do artigo 182 ao município uma vez que é uma prerrogativa do particular o município teria em princípio que assinar o compromisso arbitral o que nós simplesmente recusamos no total esta possibilidade porque entendemos que existem princípios que se impõem nesta situação e passo a palavra ao meu colega para explicar esta parte muito obrigado quanto à questão dos princípios que é importante destacar aqui é verdade que há uma previsão inclusive constitucional da existência de tribunais arbitrais nós não colocamos em causa que seja possível dirimir litígios em tribunais arbitrais agora nós colocamos em causa que sendo toda a lógica do sistema judicial português e toda a lógica do sistema judicial de matriz romano-germânica do poder do Estado de dirimir esses conflitos não nos parece de todo razoável levar para juízes privados uma questão de tamanha importância como essa isso obviamente não é uma argumentação sobre lei escrita é uma argumentação sobre princípios mas tendo como base a ideia de justiça e tendo como base os direitos fundamentais alencados na Constituição não parece de todo aceitável que nós coloquemos em âmbito arbitral a decisão uma decisão que tem os efeitos que a decisão favorável ao contrainte privado teria porque nós permitiríamos que um tribunal arbitral que não tirando de todo o seu mérito não é composto por juízes de direito pudesse pudesse decidir sobre limitações bastante gravosas dos direitos do Estado em sede de contratação pública pudesse decidir sobre uma valoração no fundo de proporcionalidade de mérito sobre direitos fundamentais conflitantes e nenhuma dessas soluções parece se adequar a uma ideia de Estado de direito de Estado justo porque permite um nível de arbitrariedade muito maior e é verdade que o contraparte poderia facilmente invocar ah mas todos os mas em muitos casos seria possível ir a haver um recurso ao Supremo Tribunal Arbitral ou ao Tribunal Constitucional só que neste caso o simples fato de que o Estado foi obrigado a despender recursos e tempo discutindo uma questão num tribunal arbitral que muito possivelmente chegaria a uma decisão menos do que ideal coloca em causa opção A o gasto dos recursos do Estado ou opção B se o argumento for ah nós sempre podemos voltar para os tribunais do Estado depois tudo bem nesse caso então nós começamos no Tribunal do Estado nunca saímos do Tribunal do Estado e garantimos que só juízes de direito do Estado julguem o caso que é a posição que nós parecemos que nos parece mais aceitável ou seja embora fosse uma opção que nós repudiamos menos ainda seria uma opção que nós em hipótese nenhuma consideramos como válida muito obrigado não sei se há mais algum acrescento que a equipa queira formular não havendo iria então passar a palavra ao professor Pedro Sanches meu colega de júri para enfim dirigir e formar as questões que entenda relativamente a ambas as equipas muito obrigado muito obrigado senhor presidente gostaria mais uma vez de cumprimentar todos os membros do júri com o qual tenho o gosto de trabalhar e queria também felicitar sim forza eu vou sempre tentando dissecar tudo aquilo que são estas palavrinhas que às vezes surgem expletam aqui porque eu às vezes noto que vocês estão muito à vontade eu podia falar no anfitrião quando é possível que tirasse o som como eu não sou anfitrião não consigo tirar o som é isso mesmo que nós queremos numa faculdade de direito que todas as questões sejam dissecadas é isso mesmo muito bem mas fui interrompido no momento em que eu estava precisamente a felicitar ambas as equipas porque a vossa prestação está a ser muito boa quer nas exposições iniciais quer também na capacidade de diálogo que estão a ter e por isso estou muito contente de estar a assistir a este diálogo e alvoi-vos um excelente futuro nas profissões jurídicas a todos vós ainda assim há algumas questões muito breves eu sou o último membro a intervir e não queria prolongar muito mais a sessão mas há uma outra questão breve que me ficou aqui a pairar em primeiro lugar logo na exposição inicial eu tive uma dúvida que me foi suscitada pela equipa 2 que eu até pensei que teria ouvido mal ou que teria eu não entendido bem mas depois o senhor professor Miguel Raimundo fez uma questão certeira que mostrou que afinal não era erro meu e que tinha percebido bem que era exatamente a referência ao artigo 314 número 1 alinear e o senhor Miguel Raimundo até colocou a hipótese de não se querer dizer exatamente isso e o fundamento não ser da Iure condito quando muito só da Iure condito mas a equipa 2 precisamente em resposta explicou que de facto entendia que este era o fundamento da Iure condito e que a sua posição podia ser apoiada neste artigo desde logo porque apesar de a lei se referir ao contraente público no fundo quando várias entidades integradas na administração pública estão a agir por referência ao interesse público então nós na prática podemos entender o contraente público como dizendo respeito a qualquer entidade da administração pública e portanto daí se retiraria a possibilidade de aplicar o artigo 314 número 1 alinear penso que se não entendi mal e foi esta a posição e aliás daí mesmo a invocação depois do interesse contratual positivo porque nos termos da lei é com base nisso que nós podemos ir parar ao interesse contratual positivo eu precisava de algum esclarecimento adicional nesse ponto consideram que quando a lei se refere a um contraente público não é exatamente a pessoa coletiva que a parte no contrato e pode ser qualquer entidade do setor público sobretudo quando se tratar de uma relação em que o autor de uma norma legislativa é a pessoa coletiva Estado e o contraente público é uma entidade do setor autárquico que até podem estar interesses conflituantes e permitam-me já agora observar o seguinte nós temos de reconhecer que não há muita jurisprudência nesta matéria não há muita jurisprudência a falar do Fé do Pâncio mas aquela que ainda existe talvez a mais fundamentada foi o acórdão que a equipa 2 invocou o acórdão do Tribunal Central Administrativo de 5 de julho de 2017 esse acórdão vem exatamente sustentar a posição de que o artigo 314 número alineado tem de ser aplicado tal como ele está escrito ou seja é aplicado para o contraente público para a pessoa coletiva que é parte no contrato ele rejeita precisamente a opção de estender o âmbito de aplicação desta norma para outras entidades públicas o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o doutor André Salgado Matos no seu manual subscrevem também esse entendimento uma leitura restritiva ou até diria literal do artigo 314 número 1 alineado portanto eu gostaria de enfatizar especialmente este ponto e colocar à vossa consideração alguns esclarecimentos sobre exatamente em que termos esta norma poderia ser aplicada do artigo 314 número 1 alineado e sublinque é especialmente importante porque seria daí que nós retiraríamos a hipótese de um interesse contratual positivo em vez de uma mera alteração de circunstâncias uma segunda questão agora exatamente no sentido oposto o artigo 314 confere uma base legal um fundamento legal para uma pretensão imunizatória eu considerei um bocadinho estranho que durante boa parte do debate raramente se falasse de um fundamento que fosse super legal houve apenas um momento em que penso que houve um interveniente da equipa 2 que sublinhou a hipótese de se invocar um fundamento desde logo no artigo 62 da constituição ou algum fundamento que seja super legal e a pergunta era exatamente essa quando um determinado ato legislativo confere ou deixa de conferir um direito imunizatório a um determinado particular na execução do contrato administrativo ele está a exercer uma mera opção legislativa ou estará a cumprir um verdadeiro dever constitucional sob outra perspectiva se surge um diploma legislativo como o decreto de lei 19 a 2020 a retirar certos direitos imunizatórios esse ato legislativo pode efetivamente fazer isso? é uma questão agora eu diria num sentido oposto à primeira talvez até mais para a equipa 5 embora possa colocar para qualquer das equipas uma terceira e última pergunta para não demorar mais foi discutida aqui a questão do risco que a empresa adjudicatária pode ter assumido com este contrato desde logo ao ficar dependente de uma notificação ou uma comunicação que lhe seria dada pelo município e havia hipótese até da comunicação ser de zero refeições houve um momento em que até a empresa os representantes da equipa 2 assumiram nós até podíamos ter contato com isso se tivesse havido essa comunicação mas a verdade é que ela nem sequer existiu agora a pergunta é será que seria possível realmente reconhecer ao município um contraente público o direito de sucessivamente mesmo de forma expressa dirigir comunicações ao judicatário dizendo eu não quero receber prestações contratuais eu não quero na prática que este contrato seja executado isto é possível é lícito existir este risco no contrato só para dar um exemplo como nós sabemos na fase pré-contratual quando está a preparar um contrato o Supremo Tribunal Administrativo e os demais tribunais não aceitam que exista uma reserva de não adjudicação pode em alguns casos haver uma hipótese de não adjudicar mas não uma reserva de não adjudicação os tribunais não têm admitido isso eu não posso simplesmente dizer eu vou lançar um procedimento e logo vejo se adjudico ou não se isto não é possível diz o Supremo Tribunal será que na execução do contrato eu posso ter uma entidade pública que simplesmente vai dizendo eu agora durante algum tempo não quero receber prestações contratuais é possível haver uma variação naturalmente mas não haverá tal como tem de haver um limite máximo como disse o senhor conselheiro Fernando Silva muito bem só pena nem sequer termos um preço contratual não haver um limite financeiro será que não existirá também um limite mínimo a essa variação muito obrigado senhor presidente eram as três questões que eu queria colocar muito obrigado iria não sei qual das equipas quer ou pretende assumir já o início eu dirigi então à equipa dois foi aquela que foi convocada em primeira linha e portanto dava a palavra à equipa dois muito obrigado meritíssimo juiz Pedro Sanches pelas questões começando pelas duas porque eu acho que as duas não são dissociáveis eu de facto há pouco te referi que na medida em que me parecia que estávamos perante uma medida abelativa de uma posição jurídica ou privada neste caso patrimonial desde logo existiria um fundamento constitucional que obrigaria é que houvesse uma compensação compensação em termos gerais poderia ser feita de muitas formas reposição do equilíbrio financeiro uma compensação financeira fixada segundo critérios de equidade uma revisão de preços uma prorrogação do prazo contratual enfim há várias formas disso acontecer mas que me parece que deve e que nesse sentido será inescapável será uma uma imposição da constituição essa compensação aí concordo e diria que sim relativamente à forma como essa compensação deve existir e deve acontecer o que nós procurámos expor era cobrir todas as formas que essa compensação poderia acontecer todas as formas de que essa compensação poderia acontecer favoráveis à nossa empresa a primeira dessas formas seria naturalmente através de uma reposição do equilíbrio financeiro tentámos de outras formas também mas através da reposição do equilíbrio financeiro nós sabendo que não é a posição porventura mais simples de defender porque de facto tem sido defendida por muita jurisprudência que o facto do príncipe tem um âmbito mais restrito e não se aplica nestes casos procurámos ainda tentar defender e creio que conseguimos que defender que o facto do príncipe pode se enquadrar dentro do 314 número 1 linha A creio que de certa forma ou em certa medida o conseguimos e não escapámos à lei não fugimos ao facto de estar lá escrito contra a ente público e nesse sentido é que existe é que falámos do risco de uma eventual reposição legislativa também falámos da alteração das circunstâncias da compensação financeira fixada segundo critérios de equidade e da probabilidade apesar de não ser um dado do caso se não o podemos utilizar mas da probabilidade de que seria altamente desproporcional uma opção puramente pela prorrogação do prazo contratual dados os danos soberbos exorbitantes de 240 mil euros e referindo-me agora já à última questão à terceira questão parece-me que a repartição dos riscos não pode levar a um caso em que o risco de ou melhor ou melhor dizendo reformulando que a repartição dos riscos não poderá levar a um caso em que assisto o direito à entidade administrativa contratante neste caso município da Covilhã de dizer sucessivamente que queria zero refeições para o dia seguinte creio que uma repartição de riscos assim formulada levaria na realidade a um pacto leonino em que os riscos correriam totalmente por parte da nossa empresa e isso não seria possível Peço desculpa queria passar a palavra à minha colega doutora Catarina Martíssimo só acrescentando algo à segunda questão que o Martíssimo colocou que eu penso que gostava ainda de esclarecer um pouco mais que é o Martíssimo perguntou se no fundo quando o Estado nos concede um direito à imunização se está apenas a concretizar um processo constitucional aquilo que eu gostava de acrescentar neste sentido é que existem certos direitos como são o direito à propriedade que são tão inerentes à pessoa humana que nós não precisamos que o Estado nos conceda o Estado limita-se a reconhecê-los esta diferença é extremamente importante porquê? porque se não é o Estado que nos está a conceder o direito também não é o Estado que nos pode retirar nesse sentido é que nós não aceitamos o mero decreto de lei que nos vem violar o nosso direito à propriedade e portanto foi neste sentido também que nós falámos deste assunto e penso que era isso também que o Mertíssimo pretende haver esclarecido quanto quanto à ideia super legal aqui em causa muito obrigada bem iria então dar a palavra à equipa 5 concluir a resposta da equipa 2 e equipa 5 tem a palavra com certeza muito obrigado queria começar a recuperar em causa este último argumento uma admissão para o direito natural é sempre algo problemático gostaria de ver o que é que o direito natural diz acerca não necessariamente do direito de piedade mas dos termos concretos e da sua concretização na prática nomeadamente em termos de imunização e da sua extensão obviamente que o direito à propriedade privada pelo menos no nosso ordenamento jurídico não é um direito absoluto e portanto é limitado por um outro conjunto de direitos fundamentais portanto esse é sempre um argumento mínimo perigoso já para não entrar em discussões de teoria de direito metas jurídicas entre o positivismo e a ideia natural fora disso relativamente à questão colocada pelo Justitíssimo Juiz Pedro Sánchez de facto e obviamente estão em defesa do município mas parece existir uma proibição por isso simplesmente o legislador vir eliminar qualquer mecanismo imunizatório isso poderia até não só poderia pôr em causa um núcleo essencial de direitos como de iniciativa económica privada ou de propriedade mas poderia até também ser uma pura e simples expropriação a verdade é que neste caso e face ao decreto lei 19A barra 2020 nomeadamente do artigo 3º não existe propriamente qualquer tipo de situação de expropriação no sentido em que o seu primeiro artigo é apenas de aplicação bastante restrita apenas vem afirmar que no período ocorrente do dia 3 de abril ao dia 2 de maio ou seja o período de estado de emergência os factos que aí ocorrer não podem vir ser invocados para efeitos de reposição da equipe financeira ou seja é uma coisa muito específica e por outro nunca puderá ser como penso eu declarado uma espécie de expropriação e o seu número 2 tem apenas excluir um conjunto de mecanismos de reposição do equipe financeiro ou seja não de formas em que este mecanismo de reposição do equipe financeiro pode ser concretizado são as que constam do artigo 282 número 3 do CCP portanto há um outro conjunto de formas nomeadamente a progressão dos prazos de validar o contrato que podem vir a ser operados portanto nessa linha não me parece nenhum problemático de todo modo não esquecer que a jurisprudência pacífica aliás o professor Ricardo Blanco também o refere no nosso tribunal constitucional de que o direito à livre iniciativa privada económica privada tem apenas um núcleo fundamental que é efetivamente protegido e análogo aos direitos liberados e garantidos existe uma outra esfera nomeadamente a que está fora do início e da gestão sem interferência da empresa que não é protegido nem é análogo aos direitos liberados e garantias isto consta do acórdão 75 barra 2003 tribunal constitucional que cita o acórdão 137 barra 2001 do mesmo do outro tribunal relativamente à questão que creio que foi colocada acerca da suspensão ou da prestação se consta eu peço desculpa não sei se o cientíssimo juiz poderia formular a questão a propósito do problema do cumprimento do contrato de questões das prestações em concreto eu agora peço desculpa também não estou a ver qual das questões está a referir não falei exatamente nenhuma questão sobre suspensão então peço desculpa não estou na minha parte a responder muito obrigado muito obrigado só o o o cientíssimo juiz também levantou no fundo uma sub-hipótese sobre a possibilidade do do contraente do contraente público basicamente fazer comunicações sucessivas de zero 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 aqui nós continuamos sustentando que o contrato estava suspenso e portanto essa é completamente uma sub-hipótese que nada releva para a decisão material do caso agora sobre essa possibilidade e tendo em conta que nós não temos acesso a todo o contrato nem a todas as informações para um juízo completo desse mérito o facto é novamente pegando no segmento do que já foi referido por nós nessas perguntas que o risco é diferentemente do que o meu colega o doutor Francisco Menezes fala o risco disso corre neste caso pelo particular o particular tem toda a noção de que quando entra num contrato com um contrainte público no caso uma escola há sim um risco de por situações externas por situações de interesse público nós podermos em algum momento ter zero interesse zero necessidade de prestação e neste caso a não ser que haja no contrato em si nós não temos novamente informação uma previsão mínima é sim nossa capacidade ser que nós precisamos de zero refeições não se põe o caso por exemplo de nós celebrarmos dois contratos para a mesma situação e ficarmos respondendo a um dos contraintes que queremos zero e a outro contrainte que queremos as tais mil refeições não é nem sequer esse caso onde você talvez pudesse levantar a hipótese de nós estarmos agindo de má fé na celebração desses contratos não é o caso o caso em questão é por uma razão completamente alheia a nossa vontade original as escolas estão fechadas não por decisão nossa e assim sendo se o contrato não estivesse suspenso eu reitero está nós poderíamos continuar informando que nós queremos zero e se a contraparte tivesse um remédio o reequilíbrio o reequilíbrio do contrato por força de uma extensão do mesmo provavelmente seria o que mais se adequa não foi o que eles alegaram por fim só relativamente ao que a outra parte a contraparte também falou no que toca ao direito à propriedade privada de fato reconhecendo-se que é um direito que pode ser um direito natural que nós estamos falando de algo que o Estado meramente reconhece facto é que as regras pelas quais este tipo de contratos foi celebrado são todas regras do Estado portanto a consequência específica nesse caso específico excepcional de não haver acesso a um instrumento tipificado na lei do Estado não viola o núcleo fundamental do direito à indenização não houve como meu colega muito bem explicou uma situação onde o Estado simplesmente tirou fundos ou tirou propriedade diretamente do privado simplesmente nós por uma questão de interesse público também plenamente reconhecida na Constituição também uma base do nosso ordenamento jurídico não conseguimos nesse momento aceitar que por uma situação completamente alheia ao Estado à Câmara a todas as entidades públicas portuguesas que é a pandemia nós sejamos obrigados a pagar indenizações relativamente a todos os contratos e isso seria completamente inviável eu agradeço o meu colega Rui vai voltar a falar agora muito obrigado apenas ainda concretizar era exatamente esta questão dos mínimos contratuais que eu há pouco queria que fosse repetida já não me recordava exatamente há uma questão para ele nós naturalmente não temos os Estados mas gostaríamos de saber como é que são calculados primeiro como é que são calculados esses mínimos contratuais se é uma soma absoluta e portanto pode ser compensada na restante vigência do contrato ou se é uma soma que é calculada por dia útil naturalmente que as comunicações ao fim de semana também não fazem sentido porque tal como já alegamos e nestes casos em que não há alunos e que mesmo havendo atividades igual na escola serão uma atividade resumimos meramente administrativa e portanto não serão pessoas que a partir de recorrerão ao refeitório do estabelecimento escolar não faz sentido porque aqui o interesse do criador já foi atingido já foi satisfeito por uma outra via estar a fazer este tipo de comunicações muito obrigado muito bem não sei se mais algum elemento da equipa assim que quer usar a palavra e sim agradecer senhor dizia por favor muitíssimo juiz e presidente foram aqui levantados muitos pontos mas eu acho que consigo resumí-los e a nossa posição neles muito sinteticamente quanto ao primeiro ponto já referi anteriormente que o contrato se define não pelas prestações formalmente reconhecidas mas pelas prestações implicitamente reconhecidas aliás os interesses que são conhecidos de ambas as partes e que estão subjacentes ao contrato em segundo lugar a posição defendida pelo ilustre colega mestre David parece perigosamente longe daqueles que são os princípios que regem a administração uma boa administração e uma boa colaboração entre os privados e uma boa persecução do interesse público nesses modos na medida em que afirmar como o Julio que afirmou que a repartição dos riscos corre de forma desigual uma vez que há estas prorrogativas de poder público eu gostava de acrescentar que as prorrogativas de poder público são 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 tem são uma espada de dois gumes não é? tanto dão poderes acrescidos como incumbem responsabilidades maiores à administração isto dito quanto ao terceiro penso eu que foi o terceiro argumento referido da prorrogação do prazo eu queria deixar a questão porque não temos de facto elementos de prova mas deixar a questão se uma entidade destas uma sociedade de fornecimento de refeições conseguiria sobreviver durante cinco meses ou mais porque atualmente as escolas também se encontram suspensas por uma mera prorrogação do prazo até agora tivemos um prejuízo na ordem dos 240 mil euros e isso levado ao extremo não sei de facto não temos como dado provado mas não sei se é sustentável e não sei se obedece ao princípio da sustentabilidade da contratação pública quanto ao privado em seguida foi referido foi referido que que não há aqui uma uma um incumprimento total desse dever de 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 compensar aquilo que foi uma uma medida ablativa mas de facto o que as partes começaram o seu pedido inicial por pedir foi exatamente o total provimento da ação ora se o total provimento da ação foi pedido a título inicial no valor de 240 mil euros do interesse contratual positivo já aprovado e já explicado e a título secundário cedendo quanto quanto à equidade tal fosse a opção dos excelentíssimos juízes não concordo não concordo com essa afirmação enfim quanto à afirmação em sete cálculos a média como é referido no caso no terceiro parágrafo é feita é feita é uma média de todos os dias é uma média de setembro 2019 a fevereiro 2020 não não nos é dito que estão excluídos os dias não úteis os fins de semana portanto nem os feriados portanto acho que a dúvida é de assumir que se é uma média compreendo todos os dias isto dito não tenho nada a acrescentar e julgo não terem nada a acrescentar aos meus colegas muito obrigado muito bem agradeço perdão posso só responder a duas coisas que foram agora levantadas muito 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 um só reforço que novamente a contraparte insiste em tentar judicializar um princípio que na sua essência não é o objetivo não é ser judicializado que é o da boa administração a boa administração na sua essência é uma é uma decisão de mérito público só em casos muito extremos ela poderia ser levada a tribunal não nos parece ser o caso a outra questão a outra questão aqui suscitada é o colega da contraparte novamente faz uma indiferença que não está no caso que é que o privado só age o único contrato do privado é com a Câmara Municipal porque a única forma de se argumentar que o privado ou melhor a forma mais direta dessa argumentação é o único contrato que nós temos é com a Câmara Municipal estando esse contrato suspenso a prorrogação do prazo poderia não nos satisfazer porque nós não teríamos condições econômicas de nos sustentar ora nada no caso diz que diz que esses factos são verdade portanto essa invocação em nada ajuda a resolução do litígio porque nós não temos essa informação é tão possível que essa sociedade anônima tivesse só esse contrato como que ela tivesse mais cinco ou seis contratos com entidades públicas e privadas que pelo menos dois ou três continuassem continuassem a ser a ser cumpridos durante a pandemia dessa forma esse argumento também não procede muito obrigado muito obrigado que existem enfim ratificações que existem obviamente também a própria caracterização daquilo que são o próprio a própria deliberação da Câmara Municipal os contextos que ela é preferida o quórum que é com que ela foi tomada enfim há uma série de outras questões que obviamente eu não sei se foram equacionadas nas várias provas sucessivas e eliminatórias que eu não tive infelizmente a oportunidade de assistir e obviamente há muitas outras enfim aspectos que enfim que este caso é rico e que enfim iremos obviamente dele extrair algumas já problemáticas que no futuro irão irão certamente surgir em casos enfim reais aqui estamos numa simulações mas que enfim serão certamente muito similares ou muito parecidos obviamente com contornos depois cada um deles especiais e específicos e portanto nesse contexto agradeço obviamente os contributos iríamos agora enquanto júri reunir para avaliar e analisar obviamente aquilo que foram as provas de prestação que foram dadas pelas duas equipas e depois voltaríamos para a decisão que vier a ser tomada relativamente a este muito corte e portanto iríamos interromper então agora para a deliberação muito obrigado vou enviar-os então para a sala simultânea obrigada até já tchau 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 tchau